A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta, a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a debater o sistema de pagamento diário aos policiais militares, especialmente no que se refere à ausência de tratamento igualitário e ao suposto enriquecimento ilícito do Estado. Esta reunião poderá ser acessada no portal da LMG e os requerimentos dela, oriundos e seus desdobramentos, poderão ser consultados na aba desdobramentos, selecionando-se a comissão o dia e a hora do evento. O presidente se informa recebendo as seguintes correspondências. O ofício do senhor Geraldo Ferreira da Silva, promotor de justiça da 17ª Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Belo Horizonte, publicado no diário legislativo no dia 4 de julho, que comunica o indeferimento da instauração de enquete civil público referente às denúncias de uma perita criminal da Polícia Civil lotada em postos de caudas, segundo a qual o denunciante não estaria sendo promovido por merecimento, sendo preterido em benefício de servidores com colocações inferiores. Atender a requerimento do deputado Sargento Rodrigues. O ofício do senhor Bruno Conde Cazelli, superintendente de defesa da concorrência, estudo de regulação econômica da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, publicado no diário legislativo do dia 5 de setembro de 2019, que encaminha a análise do comportamento dos presos no município de Governador Valadares, com vistas à identificação de indícios da prática anticompetitiva, cartel, na revenda de gasolina comum, etanol hidratado e óleo diesel. Atender a requerimento do deputado Coronel Sandro, a presidência solicita que a assessoria entregue no gabinete do deputado Coronel Sandro, cópia do referido ofício. O ofício da senhora Emílce de Castro Silva, comandante da Guarda Municipal de Rio de Fora, publicado no diário legislativo, no dia 11 de julho de 2019, que esclarece que o policiamento extensivo, referente às diferentes regiões do município, é uma modalidade de atuação concernente à polícia militar, sendo que a região onde se encontra o shopping Independência pertence a 132 Companhia, em resposta ao requerimento da deputada delegada da Cheira. Então, não vai fazer com a Guarda Municipal de Rio de Janeiro, não vai fazer com a Guarda Municipal de Rio de Janeiro. Obrigado no diário legislativo, no dia 26 de setembro de 2019, que eu solicito que seja avaliada a possibilidade de repasse financeiro para a reativação do programa da Guarda Mirim, que se destina à resocialização de menores infratores, que cumpriu medidas punitivas do Centro Socioeducativo São Cosme Teoflotone. O ofício da senhora Cláudia Navarro Carvalho Duarte Lemos, presidente do Conselho Regional de Medicina, publicado no diário legislativo, no dia 18 de setembro, que manifesta apoio ao projeto de lei 872, que dá a denominação ao Instituto Mérito Legal em tramitação nesta comissão, ao primeiro secretário da LMG, solicito que seja enviado ofício, cópia do ofício a esta comissão. O ofício do senhor Bertone Tristão, presidente do SINDEP, que encaminha informações compiladas por esta entidade, que revelam a deficiência de 344 escrivães de polícia, e solicito o desempenho desta comissão, junto ao Executivo, para fins de convocação em tempo hábil dos concursados aprovados. A presidência solicita a consultoria que elabore o competente requerimento ao chefe da Polícia Civil e ao governador do Estado, atendendo a solicitação do presidente dos sindicatos dos escrivães, para que a comissão possa assinar conjunta o referido requerimento. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei 837-2019, turno 1, de autoridade do deputado Bruno Engler. Sobre a mesma requerimento do deputado Alí Grilo, deputado que subscreve e requer de vossa excelência ter regimentais e seja retirado de pauta por não atender os pressupostos regimentais. Em votação, requerimento, senhores deputados com aprova, permanece com 50, aprovado. Passa-se a segunda fase do dia e compreende a discussão e votação de proposições de dispensa apreciação do plenário. A presidência passa a presidência do trabalho ao vice-presidente da comissão, deputado Elie Grilo, considerando requerimento de autoridade desse deputado. Assuma a presidência e passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura de seus requerimentos. Requerimento 2112, 2113 e 2208, todos barra 19, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Aqueles que concordam com a votação e aprovação, permaneça como estão. Aprovado. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Agradeço, deputado Grilo. Sobre a mesa de requerimento de autoria, deputado Antônio Carlos Arantes, requerimento 21166, em votação, requerimento, senhores deputados com aprova, permanece com 50, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreendo o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa de requerimento, deputado Gil Pereira, o deputado que subscreve, requer de vossa lenha os termos regimentais, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, em Belo Horizonte, pedir providência para que seja realizada a análise do processo seletivo para os agentes de segurança penitenciária em Montes Claros, instrumento convocatório CEAP 01-2018, existe previsão de 117 vagas para as pessoas do sexo masculino e 44 do sexo feminino, para a 11ª RISP. No dia 31 de maio de 2019, houve uma convocação, porém a região só foi contemplada com 5 vagas femininas, como existe a previsão de 750 agentes penitenciários até o final de 2019, solicitamos a verificação de possibilidade de convocação dos 117 homens e 39 mulheres em votação e requerimento. Sobre os deputados com a própria permanência, como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado Coronel Henrique, do PSL, que seja realizada a audiência pública para o lançamento da Frente Parlamentar em defesa das escolas cívico-militares em Minas Gerais, que tem devido aos impactos positivos da implementação dos modelos de gestão escolar de alto nível nos padrões empregados dos colégios militares. Em votação, requerimento sobre os deputados com a própria permanência, como se encontra, aprovado. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, que seja encaminhado ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN, em Belo Horizonte, pedido de providência para que viabilize a retirada ou limpeza do antigo pátio depósito de veículos apreendidos, localizado no município de Poços de Causas, na Rua Laguna, próximo ao número 877, bairro Jardim dos Estados, haja visto o temor da população, pois o imóvel já foi incendiado e ainda acumula focos de dengue devido à água parada no interior dos veículos abandonados. Em votação, requerimento sobre os deputados com a prova, permaneço com 50, aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Eligrilo para apresentação de requerimento de minha autoria. Assuma a presidência e devolvo a palavra ao, devolvo ou não, passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos seus requerimentos. Primeiro requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça, Segurança Pública e à Subsecretaria de Atendimento Socio-Educativo, Estado de Minas Gerais. Suaz, pedido de previdência para que sejam solucionados o mais brevemente possível os pontos indicados em documento anexo encaminhado a esse deputado pela equipe técnica do Centro de Internação Provisória Dom Busco. Esse é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, deputado que subscreve, requer que a excelência seja realizada à audiência pública para debater o empenho de policiais militares em ponto onde, localizados as instituições bancárias e as empresas de transporte de valores do município de Uberlândia, seja, segundo informações repassadas a esse deputado, policiais militares das chamadas equipes do Corujão são escalados de duas às quatro horas em frente à Rodoban e à Agência da Caixa do Nome Federal e do Banco do Brasil e Uberlândia, com orientação de ficarem cobertos e abrigados. Mencionado determinação, para além de parecer indicar o emprego da Força Policial Pública no policiamento de empresas privadas, deixando o restante da população desguarnecida, coloca a vida e a integridade física dos servidores em risco, já que basta relembrar o ocorrido no dia 10 de setembro de 2017 no município de Santa Margarida. Na ocasião, criminosos armados investiram contra uma agência do Banco Cicobi e, em seguida, do Banco do Brasil, onde houve troca de tiros e o vigilante Leonardo José Mendes veio a óbito. Os bandidos ainda fizeram refém e fugiram em uma picape, com as vítimas servindo de escudo. Na fuga, foram surpreendidos por um carro com dois policiais militares e reagiram, atirando e matando o cabo Marcos Marques da Silva. Deputado João Leite, você lembra, lembra perfeitamente, você entrou dentro do destacamento e observou que o policiamento, a escala de policiamento dentro, no chamado quadro de aviso, subtenente Eder, vinha a prioridade do policiamento das agências bancárias. Ou seja, nós agora estamos escalando policiais lá em Uberlândia para ficar em frente à agência bancária e à Rodoban. Ou seja, parece que nós estamos privatizando o policiamento ostensivo da polícia militar. E em detrimento dos demais contribuintes pagadores de impostos, além do risco de serem surpreendidos em relação à questão dos estouros, da Caixa Eleitoral, como já aconteceu na cidade de Uberaba, por duas vezes. Outro requerimento, seja realizada audiência pública para debater a existência de políticas públicas do Estado e aplicação de sanções para combater a incidência de crimes com utilização de linha cortante de... Aliás, vocês misturaram o requerimento aqui, se é do Mauro Tramonte. Seja realizada visita à VMI Securite, no imóvel de Lagoa Santa, para conhecer os equipamentos envolvidos pela empresa que podem contribuir com a execução da política de segurança pública de Minas Gerais. Assim, do exposto quanto com apoio dos pares. Referida empresa, produz equipamentos que podem ser inovação na área da segurança pública. Outro requerimento, seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil, pedido de providências para aumentar o efetivo policial e melhorar a sua infraestrutura logística da 9ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Campo Belo. Ao que se indica, apenas um plantonista cumpre o turno da noite, acumulando as funções de recepcionista, telefonista e segurança. Além do recebimento de ocorrência, cita-se ainda, noticia-se, que presos seriam conduzidos até o presídio local a aproximadamente 5 km de distância da delegacia por apenas um investigador sozinho na viatura. O princípio da supremacia de força também, deputado Alegrino, colocado em última análise, colocando em risco a vida do único investigador de polícia na cidade da delegacia. Então, pedido de providência para o reforço do efetivo policial. Segundo outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que, de maneira mais séria, sejam solucionadas as denúncias apontadas nos documentos de hora e anexas, as quais reitero os fatos expostos durante a 10ª reunião ordinária dessa comissão, que também teve como finalidade debater a suposta ocorrência de irregularidade dos procedimentos iniciativos relacionados ao credenciamento de parte por parte do DETRAN, por meio da divisão de controle de CIRETRANS e suas CIRETRANS. Os documentos estão anexos. Outro requerimento, seja realizado à audiência PUL para debater a situação dos moradores das unidades residenciais do programa Lares Gerais, principalmente quanto às providências da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais para o cumprimento do artigo 58 da Lei nº 22, 1.606 de 20 de setembro de 2017, que autoriza a alineação dos imóveis residenciais, preferencialmente às atuais ocupantes e da advocacia do Estado de Minas Gerais em relação às ações de reintegração em posse e, em especial, quanto à interrupção das mesmas e de respectivos mandatos. Em 11 de novembro de 2018, durante a reunião desta comissão, o então diretor de Planejamento de Gestão e Estratégia da Coab, Ivan Alves Soares, explicou que a companhia estava assumindo a administração dos imóveis e que solicitaria à Advocacia Geral do Estado a suspensão das ações de despejo. Disse ainda, já naquele momento, que a Coab estivera em todos os imóveis com o objetivo de verificar a situação deles e dar início à análise de cada caso. Todavia, diante da inexistência até o momento de acordo firmado para a venda ou aquisições dos imóveis, mas, em contrapartida, informando a expedição de mandados para a reintegração de posse, é que contamos com apoio de SPAR. Desta feita, estamos convidando para a audiência pública Alessandro Marques, atual presidente da Companhia de Habitação da Coab, o coronel PM Wellerson Gonçalves Silva, o diretor do DEAS, o coronel PM Giovanni Gomes da Silva, o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel BM Edgar Estevam da Silva, o doutor Wagner Pinto da Silva, porque tem policial civil também utilizando o Laros Gerais, e aqui também as entidades de classe, a associação, a ASPRA, o chefe da Polícia Civil, o secretário de Estado de Segurança por Mário Lúcio Alves de Araújo, o doutor Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado-geral do Estado, e a Associação dos Praça, ASCOBON e Centro Social dos Cabos e Soldados. A presidência, após a aprovação do requerimento, solicita a consultoria, que já deixe cópia do requerimento com o presidente da ASPRA, com o vice-presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados, e também o diretor da ASCOBON, que se faz presente à reunião, e também ao tenente-coronel Marcos Vander Ramos, considerando que há convite ao comandante-geral da Polícia Militar e ao diretor do DEAS. Outro requerimento, seja realizada audiência pública para debater o aumento do número, o aumento da criminalidade no município de São João, Nepomuceno, e a necessidade de adoção de medidas para melhoria da segurança pública local. Último requerimento, o deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhado ao governador, pedindo por evidência, ao governador e à Polícia Militar de Minas Gerais, para que sejam convocados os candidatos aprovados e classificados no processo seletivo interno do curso de habilitação de oficiais curso superior de tecnologia e gestão de segurança pública, CHO, CSTTGSP, do ano de 2019. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Coloco em votação os requerimentos, ora lido pelo deputado Sargento Rodrigues. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado Alegrilo. Outro requerimento, seja encaminhado os deputados, Sargento Rodrigues, delegado Alegrilo e João Leite, subscreve o requerimento nos termos do artigo 63 do Regimento Interno, seja encaminhado ao governador do Estado e ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedir providência para realizar a convocação em tempo hábil de todos os aprovados do certame referente ao edital 02-2018 da Polícia Civil destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de escrivão de polícia, conforme o ofício 223 recebido por essa comissão oriundo dos sindicatos e escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento dos deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, que seja realizada audiência pública para debater a existência de políticas públicas do Estado e aplicação de sanções para combater a incidência dos crimes ocorridos com a utilização de linha de serol. Em votação, requerimento dos deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Indago suas excelências e desejam apresentar requerimento nesta fase. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado João Leite. Senhor presidente, eu solicitaria à vossa excelência e ao vice-presidente, deputado delegado Elegrilo, deputado Carlos Pimenta, que apoiassem um requerimento que seria de autoria de todos os deputados em relação a algo que sempre preocupou essa comissão, que é a questão dos explosivos. Uma dupla explodiu um caixa de postos de combustível em governador Valadares na madrugada de ontem e eles pesaram a mão, prepararam uma emulsão encartuchada, mais conhecida como dinamite, e fizeram um estrago. Eles queriam destruir ou roubar o dinheiro do caixa eletrônico, mas atingiu todo esse posto e a presença do Corpo Bombeiro Militar é que salvou a possibilidade de termos um incêndio de grande proporção por conta do risco de atingir o reservatório de combustível. Nós estamos vendo as nossas polícias lidarem com essa questão do explosivo e nós sabemos como que essa atividade que está muito ligada à questão também da mineração, o Exército tem um papel importante, a Polícia Civil tem um departamento, uma delegacia própria para tratar dessa questão. Então, eu queria solicitar e solicitando também que vossa excelência se nascem para termos uma audiência. Nós chegamos a pensar num certo momento, não foi, deputado Sargento Rodrigues, na legislatura passada, de termos uma CPI para tratar da questão dos explosivos. Depois, caminhamos para um fórum técnico e fizemos uma audiência pública, mas essa é uma questão que carece da atenção do Poder Legislativo e de unirmos as nossas forças de segurança para enfrentarmos essa situação. Está caindo no colo, especialmente, da Polícia Militar, enfrentar essa situação nas ruas. Eu creio que a gente tem um papel importante aqui de unir as forças aqui, discutirmos essa matéria, inclusive, um contato com o próprio Exército brasileiro. Minas Gerais não vai parar de ter pedreira, não vai parar de ter mineração, e a dinamite utilizada permanentemente e a população e a nossa polícia, especialmente, que está ostensivamente na rua, imposta a ela esses riscos como esse, que é um escândalo que aconteceu em Governador Valadares, onde dois elementos conseguiram tanto explosivo para usar num caixa eletrônico, trazendo um grande risco para a população. a foto da destruição do posto é uma coisa impressionante. Eles queriam usar dinamite para explodir um caixa eletrônico e arrebentaram com tudo. Então, essa é a sugestão e a solicitação que eu faço ao presidente dessa comissão, ao vice-presidente, ao deputado Carlos Pimenta, que está presente também, para tratarmos dessa matéria importante, deputado Sargento Rodrigues. Agradeço a sugestão. o presidente se é só informar aos presentes que não apenas vamos apreciar esse requerimento e imediatamente passaremos à audiência pública. Então, para que os nossos convidados tenham conhecimento, o fato de a gente ter votado aquilo tanto de requerimento por causa do recesso e essa é a primeira audiência da... a primeira reunião ordinária da comissão logo após o recesso. Então, acumulou alguns requerimentos, mas imediatamente passaremos à audiência pública. Com a palavra do deputado Ali Grilo. Senhor presidente, primeiro, eu gostaria de cumprimentá-lo pelo retorno aos trabalhos, que nós tenhamos uma boa semana, bons trabalhos realizados. Cumprimentar também o deputado Carlos Pimenta, o deputado João Leite. Não gostaria de estar encontrando com ele essa semana, mas, infelizmente, vou ter que encontrar. Não é, João? Eu queria tanto falar com a vossa excelência, não consegui, não sei o que aconteceu. Meu telefone estava fora do ar. Eu gostaria, seu presidente, que essa comissão, diante de tantas coisas, diante de tantas coisas que tenha acontecido... O deputado Grilo é um bom deputado, mas, infelizmente, todo ser humano tem suas virtudes, qualidades, mas tem defeito também, não é? É. Bom, então, na verdade, é o seguinte, nós tivemos tantas coisas ruins aí, foram lidas, mas nós temos uma coisa a comemorar. E eu gostaria de, que essa comissão enviasse congratulações aos policiais militares e civis de três cidades de Minas Gerais. Essas três cidades de Minas Gerais ficaram dentre as 20 cidades menos violentas em se tratando de crime de homicídio do país, que é Passos, Varginha e Araxá. As três cidades, dentro daquela... daquele... análise que se faz dentro dos 100 mil habitantes, as três cidades ficaram entre as 20 menos violentas do país. Então, eu gostaria que isso fosse levado cumprimentos aos policiais civis e militares destas localidades nas pessoas, do comandante e do delegado regional. Eu gostaria que a comissão fizesse isso em nome de nós, deputados. Ok? Devolvo a palavra, senhor presidente. Agradecemos. Quero aqui, deputado João Leite, comunicar que, inclusive, a preocupação com essa questão dos explosivos foi motivo de... uma das temáticas que nós aqui debruçamos e... subtenente Éder, a dificuldade, né, do legislador estadual, porque o constituinte diz o seguinte, segurança pública é dever do Estado, mas não deu a autonomia aos entes Estados para legislar sobre a matéria. Então, nós temos que ficar aqui quebrando a cabeça no intuito de tentar conseguir legislar. E a única forma que eu consegui foi quanto à comunicação do deslocamento para o transporte da carga explosiva. Porque, como nós temos muitas pedreiras, então, a comunicação antecipada à Polícia Militar e à Polícia Civil comunicando o devido o trajeto para que não fosse alvo de abordagem e de furto ou de roubo desse material explosivo. Porque nós esbarramos na legislação federal, mas é um tema que nos preocupa muito. E essa preocupação, deputado João Leite, eu quero trazer aqui, na semana passada circulou um vídeo do governador Romeu Zema, ao lado do coronel Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral, anunciando a iniciativa pioneira de um acordo firmado entre a FEBRABAN e a Polícia Militar para a transmissão das imagens. Eu tive que também produzir um vídeo dizendo que a iniciativa não era tão pioneira assim, porque em 2017, este deputado e o deputado João Leite, visitamos o Centro de Segurança, que é o melhor do país, do Itaú Unibanco, em São Paulo, vimos toda a tecnologia importada de quatro países, uma instituição que atende 60 milhões de clientes, e nós podemos perceber, deputado Elegrilo, o quanto o sistema Itaú Unibanco está avançado nessas questões de imagens internas e externas. A partir dali, com tratativas com a direção daquele órgão e com diretores, nós conseguimos aprovar aqui uma lei de minha autoria e essa lei deu autonomia para a Polícia Militar e a Polícia Civil acessar as imagens externas em tempo real, porque a imagem de um veículo, o modelo, a cor, a placa, ou às vezes a característica física de um indivíduo que participou de um cerco e estouro a caixa eletrônica, ela tem uma utilidade enorme no chamado rastreamento e na investigação por parte das forças de segurança. Então, esta lei que é de minha autoria, o deputado João Leite foi relator do projeto de lei, relator na Comissão de Segurança Pública em primeiro e segundo turno, o deputado João Leite, porque ele participou efetivamente da visita em São Paulo. Então, as imagens já poderiam ser acessadas desde janeiro de 2018, quando da lei, da sanção da lei, 12 de janeiro de 2018. Mas eu quero aqui, de certa forma, dar o crédito à iniciativa do comandante-geral da Polícia Militar, porque do governo do PT nós não poderíamos esperar nada disso. Do governo passado nós não poderíamos esperar nada disso em uma iniciativa. Até porque a lei é a iniciativa desse deputado. E o comando da Polícia Militar, infelizmente, preferiu assumir um alinhamento ideológico partidário. E isso nos custou muito caro, subtenente Éder, sargento Oliva, sargento Arley, custou muito caro as forças de segurança. E nós conseguimos aprovar essa lei. Então, desde o dia 12 de janeiro de 2018, as imagens externas das agências bancárias de todo o Estado de Minas Gerais já poderiam ser acessadas. O crédito fica a iniciativa do atual comandante-geral de ter as tratativas, colocar o comando da Polícia Militar para fazer esse acordo, esse convênio. Mas a lei já autorizava. E o expediente, o que o executivo precisava é de uma lei que garantisse o acesso. Então, a lei determina o acesso às imagens produzidas pelas agências bancárias externas. O que nós não podemos aceitar, deputado João Leite, é policiamento específico para a agência bancária, que vai colocar em risco os nossos companheiros da Polícia Militar e da Polícia Civil. Considerando aqui as tratativas feitas pelo requerimento, eu coloco o requerimento do deputado João Leite assinado pelos quatro deputados em votação para que seja realizada audiência pública para tratar das explosões de bancos, de caixas eletrônicos, de pós-gasolina ou qualquer tentativa de modalidade criminosa na utilização de explosivos, conforme a matéria aqui trazida pelos deputados e assinada pelos quatro deputados. Em votação o requerimento, se os deputados com a prova permanece com 50. Aprovado. Deputado Cássio Pimenta. Eu peço a palavra um minutinho só. Eu me interessei em participar da reunião dessa comissão pelo tema, é muito importante esse tema, principalmente essa questão do pagamento das diárias, dos policiais, que eu acho que é um tema que tem que ser discutido, é importante, são profissionais que muitas vezes extrapolam os seus horários trabalhando e trabalhando sobre constante estresse, é um trabalho perigoso, um trabalho importante, necessário e perigoso e de muito estresse. Então, acho que é importante. Mas, presidente, eu queria primeiro, eu vim aqui para conversar com os membros da comissão e fazer uma sugestão. Presidente, eu tenho visto aí na imprensa um tema que tem nos preocupado, principalmente a sociedade, que é essa questão do aumento do feminicídio, de mortes de mulheres, mortes violentas, causas, são várias causas, mas, principalmente, pessoas ligadas a ela, ex-companheiros, ex-esposo, sei lá, estão nesse sentido. E eu tenho visto também, dentro desse tema, presidente, a questão das medidas protetivas que são determinadas pelo Poder Judiciário e, muitas vezes, elas não são importantes, são importantes, mas elas não são necessárias, elas não conseguem fazer com que esses feminicídios, esses homicídios parem de acontecer. E eu tenho visto, meu caro João Leite, que muitas dessas questões são tratadas na Comissão de Direitos Humanos. A gente vai lá, é aquela discussão, muitas vezes, que não levam a lugar nenhum, você discute muito, é o que todo mundo discuta, todo mundo fala, mas eu acho que essa discussão tem que ser trazida, presidente, sargento Rodrigues, para dentro da Comissão de Segurança Pública. Porque, você olha bem, as mulheres vão, reclamam, apresentam a queixa no Poder Judiciário, o Poder Judiciário determina as medidas protetivas, já existem delegacias, pelo menos, nas maiores cidades de Minas Gerais, embora faltam muitas das delegacias específicas para as mulheres, e a gente tem visto que o tema tem preocupado a sociedade e tem crescido muito o número de mulheres assassinadas. Então, eu gostaria de apresentar uma proposta aqui na Comissão de Segurança Pública. Eu já participei de dois debates em outras comissões da casa, e a gente vai lá e se discute muito, fala muito, e tem que fazer isso, fazer aquilo, mas não há uma objetividade nas discussões, nas medidas que são tomadas pela casa. Eu acho que esse debate tem que ser feito aqui dentro da comissão, para saber se nós temos as delegacias suficientes, para saber se há uma interação entre o Poder Judiciário, a Polícia Civil, a Polícia Militar, e ver o que pode ser feito para que a gente possa, pelo menos, saber que aqui em Minas Gerais existe um projeto, um programa que possa proteger as mulheres que são ameaçadas de morte e elas estão efetivamente morrendo. Deputado, Pois não, Grilo, com o prazer. Com a palavra, deputado ali, Grilo. Na verdade, V. Exª, traz à tona uma discussão que está em pauta no Brasil inteiro. Em Minas Gerais, essa casa pode tentar, através da Comissão de Segurança Pública, aproveitar um pouco mais a nova legislação colocada em prática pelo governo federal, que é a questão de quem pode pedir ou determinar as medidas protetivas. Hoje, no local onde não tiver nenhuma autoridade policial, não tiver juiz, o policial que receber a notícia, ele pode determinar a medida protetiva. O policial civil, militar, o delegado de polícia, onde não tiver judiciário. E aonde tiver judiciário, cabe à autoridade policial que, buscar essa medida protetiva, pedir um aceleramento dessa situação para evitar. Embora, sabemos, pelos anos de vida que nós temos, que é um crime de difícil prevenção. É um crime que, muitas vezes, acontece dentro do seio familiar e a polícia não consegue estar lá a todo momento. E, às vezes, nem medida protetiva nunca existiu. Quando nós estamos falando de medidas, protetivas, é mais colocado as autoridades para que elas possam colaborar com a vítima em virtual. Mas, quando nós não falamos daquelas pessoas que não têm nada e muitos homicídios acontecem, feminicídios dessa natureza, mas eu acho que a comissão de segurança, nós temos aqui sargento Rodrigues com 30 anos de polícia militar, eu com 40 anos de combate à criminalidade, enfrentamento, investigador, delegado de polícia, eu acho que nós temos condições de ajudar nisso. Basta sermos acionados e a gente procurar para colaborar com essa questão. Então, presidente, terminando, fica aí a proposta desse debate, dessa audiência pública, convidando aí a polícia civil, o poder judiciário, nós temos várias comarcas em Minas Gerais que não tem juiz, não tem delegado e não tem promotor. Uma delas é que pertinho, em Buenópolis, eu estive lá há 15 dias atrás, o prefeito falou, e a nossa comarca aqui, deputado? Nós temos uma comarca em Buenópolis, não tem juiz, já teve muito tempo atrás, não tem promotor e não tem delegado. Que comarca é essa? Vai acabar sendo extinta essa comarca. Delegado vai agora, viu? Todas as comarcas, todas as comarcas, 72 comarcas do Estado de Minas Gerais receberão delegados. Boa notícia. Então, fica aí a proposta, trazendo para cá essa discussão, eu queria participar da discussão aqui, dentro da Comissão de Segurança Pública, porque nas outras comissões é um blá, 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 para cá, blá, 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 para lá, e a gente não vê nenhuma decisão ser tomada. Muito obrigado. A presidência solicita a consultoria que redija em forma de requerimento a sugestão apresentada pelos deputados Carlos Pimenta, que certamente será apresentado, será assinado pelo conjunto dos deputados aqui presentes. E a presidência agradece a confiança do deputado Carlos Pimenta depositada nos trabalhos dessa comissão. com certeza vossa excelência terá por parte a preocupação desse presidente, do vice-presidente do deputado João Leite. O deputado João Leite já presidiu essa comissão por três vezes consecutiva e somos deputados com experiência específica na área de que diz respeito à segurança. E, com certeza, trataremos o tema do ponto de vista muito mais com a visão técnica, obviamente, sem perder de vista a questão humanitária que o tema requer. Mas teremos uma visão mais técnica sobre de que medidas apropriadas poderiam ser tomadas para minimizar o problema e para reduzir a incidência do tipo de crime. Eu tenho uma certa preocupação, às vezes, a gente vê a Polícia Civil e a Polícia Militar criando muitas unidades específicas para atendimento disso ou daquilo e estamos fracionando demais da conta e estamos perdendo também a qualidade na capacidade de resposta. A Polícia Militar hoje sofre, juntamente com a Polícia Civil, um problema gravíssimo de efetivo e isso vem, inclusive, subterrante Éder, será objeto de um tema específico de audiência já aprovada. Nós temos policiais militares sendo escalados sozinhos à mercê, entregue à própria sorte. Então, nós não podemos permitir que uma política de governo como saída ou comanda apresente soluções muito mais simplistas e não cobrar do governo realmente o efetivo necessário ou ter a coragem de dizer à população olha, eu não posso escalar o meu policial sozinho. Estão achando que estão na Europa, na Inglaterra, que estão lá na Dinamarca, na Noruega, porque na Noruega você tem um padrão de vida social de primeiríssimo mundo, acima até do próprio Estados Unidos, o padrão de vida noruega. Mas lá, a polícia, você tem uma autoridade que não é contestada, o cidadão não comete um desacato, a ocorrência entregue, ele sai na outra porta, lá não, um desacato a um policial, tanto é que as abordagens são policial sozinho, mas vai desacatar um policial lá no continente europeu ou lá nos Estados Unidos, a resposta da justiça é muito dura a esse tipo de ação. E aqui não, aqui nós estamos preocupados em criar delegacia especializada disso, policiamento especializado disso, e estamos esquecendo de quem está prestando o serviço na ponta da linha. Quero submeter o requerimento à votação, deputado João Leite, para que a gente possa começar a nossa audiência pública, porque senão nossos convidados vão ficar aqui eternamente. Mas são todos assuntos que eles interessam, a todos que estão presentes aqui, e um pouco sentir a demanda da Comissão de Segurança Pública também. Eu queria, com muito prazer, deputado Sargento Rodrigues, registrar a presença nesse plenário, dessa bandeira penitenciária de Minas Gerais, o nosso sempre diretor de Segurança Máxima, Luiz Carlos Danúzio, que nos visita hoje, interventor muitas vezes de situações no Brasil, como do Rio Grande do Norte, onde ele foi convocado para intervir e acabar com um grande motim que aconteceu, com muitas mortes, ele deu um jeito lá naquela situação. Muito bem-vindo aqui, Minas Gerais reconhece muito o trabalho, já perto de aposentar, mas ninguém deixa ele embora para casa. Muito bem-vindo. Eu queria dizer que essa comissão esteve na central de monitoramento, deputado Sargento Rodrigues, das tornozeleiras. Muitas vezes é determinado pelo juiz a utilização de tornozeleira pelo ameaçador. só que o que relatavam para a gente, o ameaçador retirava a tornozeleira, ia lá, cometia o crime, voltava e punha a tornozeleira. A tornozeleira dava onde estava a localização desse ameaçador e a Polícia Militar era imediatamente chamada. Mas nós vimos, e eu lembro que a V. Exª naquela altura fez uma crítica também a determinação de uso do tornozeleiro por traficantes. Ele tirava a tornozeleira ou com a tornozeleira mesmo e fazia o tráfico de drogas. Então, é uma coisa que nós temos que debruçar sobre ela também. Está aí também, Sr. Presidente, um requerimento assinado por mim e V. Exª para tratarmos da questão de violências em lar de idosos. Eu peço que a V. Exª coloque também em votação assinada por mim e por V. Exª. Eu pediria aos colegas deputados agora que a gente pudesse votar os requerimentos e iniciar a audiência pública considerando a presença dos nossos convidados. Seja realizada a audiência para debater os índices de feminicídio no Estado, bem como as sanções de prevenção e repressão a serem desencadeadas pelas forças de segurança pública estatais. Requerimentos do deputado Cássio Pimenta, João Leite, Sargento Rodrigues e Elegrilo. Em votação, requerimentos dos deputados com a própria e amanhã nos encontros aprovados. Requerimento também em conjunto do deputado Cássio Pimenta, Sargento Rodrigues e Elegrilo João Leite seja formulado o voto de congratulações com os policiais civis e militares votados no município de Varginha, Araxá e Passo pelos relevantes e serviços prestados em prol de segurança pública e especialmente por terem alcançado as melhores posições do índice de redução de criminalidade. Em votação, requerimentos dos deputados com a própria e amanhã nos encontros em conjunto. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado João Leite seja realizada audiência pública para debater as condições de funcionamento dos... Então tem que assinar todo mundo, também requerimento de sinais pelo deputado Cáspio Pimenta, Eli Grilo, Sargento Rodrigues e João Leite seja realizada audiência pública para debater as condições de funcionamento dos residenciais para idosos residenciais para idosos públicos e particulares bem como medidas de segurança para prevenir fatos como que aconteceu recentemente no município de Santa Luzia onde pelo menos 10 idosos podem ter morrido em consequência de torturas e maus tratos em votação requerimento senhores deputados com a prova permaneço como 50 aprovado a presidência pede desculpas aí pela pela demora no início dos trabalhos e registramos e agradecemos a presença da ilustre defensora pública aqui representando a defensoria pública do Estado de Minas Gerais representando o doutor Gério patrocínio Soares a doutora Silvana Lourenço Lobo que já faz presente a mesa dos trabalhos o presidente se convida aliás registra e agradece a presença também do tenente coronel Marcos Vander Ramos chefe da assessoria estratégia de planejamento e gestão orçamentária representando neste ato o coronel PM Giovanni Gomes da Silva comandante geral da Polícia Militar de Minas Gerais o presidente se registra e agradece a presença do subtenente Éder Martins de Oliveira presidente da Associação dos Praços Policiais de Bombeiros Militares do sargento Maticello Boaz Tarley diretor jurídico da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Minas Gerais representando neste ato o sargento Alexandre Rodrigues presidente da ASCOBOM presidente registra e agradece a presença do sargento Luciano Santana Bremer presidente da Associação dos Praças do Interior de Minas Gerais a APMN do sargento Amaurício Oriano de Oliva diretor administrativo do Centro Social dos Cabos Soldados neste ato representando o cabo BM Álvaro Rodrigues Coelho presidente do Centro Social dos Cabos Soldados o presidente se informa também que foram convidados o coronel PM José Reinaldo Parreira comandante da 16ª região da Polícia Militar e o tenente coronel PM Jair Rosa Lemos comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar também convidamos o sargento Edinaldo Régio de Lima presidente da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Triângulo a APMN passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende a audiência pública e tem por finalidade debater o sistema de pagamento de diárias aos policiais militares especialmente no que se refere a ausência de tratamento igualitário e ao suposto enriquecimento do Estado na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência faço as minhas considerações iniciais eu primeiro deputado João Leite eu gostaria de trazer aqui as informações por que por que nós tivemos a iniciativa subtenente Éder sargento Luciano sargento Bremer de trazer essa questão convidamos exatamente essas associações porque essas associações é que vivem o drama principalmente lá na ponta do Estado no ano de 2017 eu apresentei uma denúncia doutora Silvana Lobo deputado Carlos Pimenta que o Vassalense não estava aqui da aprovação desse requerimento onde o comandante do batalhão de Janaúba havia determinado diversos deslocamentos para reforço de policiamento numa festa em Janaúba isso em 2017 e é uma festa local do tipo exposição agropecuária e aí foram convocados policiais militares porque eles não são convidados eles são convocados é obrigação é escala de serviço de diversos municípios em destacamentos e pelotões durante a realização do evento os policiais militares foram colocados numa numa pousada né comumente mais conhecido popularmente como um espilunca ou seja um local completamente indigno a função de um servidor público seja ele de forma especial de um policial militar isso vem ocorrendo com mais frequência e esse é um assunto que a gente precisa dissipar junto ao comando da polícia militar coloca-se o policial militar de qualquer jeito arruma uma armitex de última categoria e diz a ele que a acomodação e uma armitex dele está resolvido o problema agora recentemente policiais militares naquele momento fizemos uma audiência pública o policial militar que fez a denúncia a este deputado foi caçado foi caçado naquela região pelo comando da polícia militar porque o comandante do batalhão entendeu que tinha feito a coisa certa ou seja eu arrumei uma espilunca de pousada eles dormiram de qualquer jeito reclamaram da comida reclamaram do local que estavam dormindo e não pagaram a diária e praticaram enriquecimento ilícito por parte do estado porque deveria pagar o que diz a lei porque nós temos que pegar o que diz a lei a lei é muito clara nesse sentido nós temos a legislação que diz o seguinte a legislação do que trata do pagamento de área policiais e bombeiros militares do estado diz o seguinte está inclusive no corpo do requerimento eu fiz questão de colocar no corpo do requerimento artigo primeiro a lei 5.301 que definiu aliás a lei esse aqui eu estou lendo aqui o projeto de lei a lei 5.301 trata que a diária é um dia de vencimento do policial militar só que lá não específica que é só do major do capitão do coronel não é do policial militar e do bombeiro militar agora recentemente nos municípios de Riachinho Bonfinópolis de Minas Natalândia Chapada Gaúcha os policiais militares do 28º batalhão sediado na região de Unaí foram escalados para trabalhar e receberam meia diária uma diária e aqui o corpo do requerimento deputado João Leite traz o seguinte teor no mês de junho conforme informações encaminhadas a este deputado entre os dias 1º e 5º de maio de 2019 5 policiais militares do 28º batalhão foram empenhados no policial no município de Natalândia para 4 dias de trabalho receberam meia diária no mês de junho entre 7 e 15 25 policiais militares do mesmo batalhão foram empenhados no policial da festa Romaria de Santo Antônio no distrito de Serra das Arárias no município de Chapada Gaúcha que fica aproximadamente 300 quilômetros da sede do 28º batalhão localizado em Unaí receberam correspondente apenas uma diária e meia por 7 dias de trabalho do mesmo modo ocorreram na exposição da Expo Agro em Bonfinópolis em que ocorreu no período de 11 a 14 de julho deste ano quando 8 policiais militares foram empenhados e receberam meia diária para 4 dias de trabalho outros 5 policiais militares receberam uma diária para 4 dias de trabalho em Buritins onde empenhados no período de 19 a 21 de julho sendo de conhecimento desse parlamentar que no próximo dia que já ocorreu de 19 a 23 de julho outros 5 policiais militares serão empenhados no policiamento de Riachinho e para os 5 dias de trabalho receberão meia diária o artigo 87 da lei 5.301 que contém o estatuto de pessoal dos policiais e bombeiros militares diz o seguinte artigo artigo 87 diária é o quantitativo destinado à indenização das despesas alimentação e pousada concedida ao pessoal da polícia militar e do bombeiro militar que se desloca de sua sede por motivo de serviço nas condições e valores que forem fixados pelo poder executivo palavra primeiro a fixação do valor das diárias atenderá no mínimo um dia de vencimento quando o deslocamento for no país e dois dias de vencimento quando for para o exterior e aqui o palavra segundo é o seguinte caso o servidor já tiver direito à pousada apenas receberá a etapa de alimentação concernente à função que estiver exercendo eu fiz uma conta rápida para os senhores e as senhoras entenderem o seguinte o vencimento básico de um policial militar hoje o vencimento bruto inicial de um soldado com zero quinquênio é 4.098 reais dividido por 30 dias dá a ele um dia de 136 e 60 centavos eu estou falando do salário bruto mas dividido por dois dá a ele 68 reais e 30 centavos isso é que é meia diária isso não dá para pagar doutora Silvana Lugo nem mesmo a alimentação agora eu pasme quando se diz respeito aos praças da polícia militar do bombeiro militar arruma como fizeram aqui deputado John Leite no governo passado e o exemplo que eu dei também foi no governo passado quando deslocaram os policiais militares do batalhão de choque para ouro preto para a Mariana para a Diamantina durante o período de carnaval chegando lá arruma uma sala de aula uma sala de aula numa escola pública joga os colchões lá os colchonetes e fala isso aqui é o local de você dormir polícia militar tenente coronel Marcos Vanna e aí obviamente é uma decisão do comando geral do comandante geral do chefe da maior e nós vamos aqui elaborar alguns requerimentos e vamos encaminhar para todos os comandantes de batalhões que fiquem registrados nos anais da Assembleia do subtenente Eder e RPMs que eles precisam ter um pouquinho mais de apreço pelo próprio pessoal que comanda tem que ter um pouco mais de respeito com o policial que ele comanda o próprio comando não pode submeter a uma condição indigna indigna de falar você vai para qualquer lugar do outro lado deputado Cássio Pimenta nós fizemos questão de levantar as diárias do tenente coronel Lázaro Tavares de Melo da Silva número de polícia 122.610.9 que recebeu este ano este ano até o dia 13 de julho de 2019 e eu espero que a minha assessoria esteja nesse momento acompanhando a doutora Laura que ontem eu entrei no portal transparência não tinha atualizado no mês de julho ele recebeu até 13 de julho deste ano 74.709 reais de diário está no portal se o senhor entrar agora e digitar aqui na internet do senhor aqui e colocar portal transparência Minas Gerais entrar no portal e colocar escolha por nome e digitar o nome dele e o senhor vai entrar agora no celular do senhor e vai achar exatos esses valores no ano passado e ele era muito amigo do coronel Bianchini por sinal deputado João Leite aliado do governo do PT no ano passado ele recebeu 105 mil reais de diária este mês tenente coronel por que que falta não falta dinheiro para o pagamento deste tenente coronel está em dia as diárias dele em dia e para o outro não vou oferecer meia diária não tem não é papel de comandante de batalhão nem de comandante de região arrumar pousada para ninguém o papel dele é o RPM que é o comandante da região da polícia militar região integrada da polícia militar que é a RISP é receber o dinheiro da diretoria de finanças que foi descentralizado o recurso e fazer a provisão do pagamento e pagar antes dele sair do município porque é assim que acontece com os outros é assim que acontece ele não quer muito não ele só quer subtenente Eder é só o que é de direito então por que que um tratamento de um é feito desta forma e eu disse ao coronel Giovanna deputado não leva isso para a comissão não não tem jeito como não leva para a comissão pois se uma aberração como essa olha o comando da polícia militar e aqui é o apelo que eu farei e farei via através de documento é um apelo porque felizmente doutora Silvana Lobo felizmente o atual comandante geral é uma pessoa de bom diálogo de boa tratativa e que a gente consegue solucionar muitos problemas com ele o que não era no governo passado porque o alinhamento ideológico partidário foi tamanho que eles queriam deputado João Leite queriam blindar o governo o desgoverno do PT de qualquer forma então são situações como essa que é inconteste para isso nós apresentamos um projeto de lei que tem o seguinte teor está lá inclusive foi convidado o deputado Guilherme da Cunha que é membro da CCJ só que ela funciona simultaneamente no mesmo dia e no mesmo horário que tem o seguinte teor artigo 1º um PLC que é lei complementar para que isso seja no estado inteiro deputado Alegrela o pagamento de diárias devido aos servidores públicos e aos militares estaduais porque a emenda 20 tem que se referir desta forma será feito exclusivamente na ordem cronológica de apresentação do respectivo requerimento de pagamento paráfago único é proibido o pagamento das diárias fora da ordem cronológica prevista no capítulo sob pena de responsabilização da autoridade competente está aqui dois artigos e eu espero que o deputado Guilherme da Cunha acelere porque isso foi apresentado em detenimento do caso anterior projeto de lei é o PLC 68 2017 da mesma forma doutora Silvana Lobo que todo mundo acompanha o pagamento do precatório por que que ninguém passa na frente porque lá os embargadores é que vigiam o precatório então aqui cada instituição cada autarquia cada secretaria ficaria mas isso aqui não é só para o executivo não isso aqui é para os poderes do estado para a assembleia o ministério público defensoria pública porque não falta dinheiro para a elite do poder público subtenente Éder não falta nós denunciamos na comissão de administração pública o juiz de entrança especial recebeu 700 mil que pegou as férias para mim e vendeu 700 e tantos mil reais em um único mês um único mês então para a elite do serviço público tudo então eu não quero aqui deixar de reconhecer que as tratativas com o atual comando deputado João Leite tem sido bastante republicana aqui ano 2018 os valores recebidos pelo tenente coronel Lázaro Lázaro vou dizer o nome dele completo para ficar gravado aqui nos anais desta casa Lázaro Tavares de Melo da Silva 2018 105 mil 574 e 89 2017 68 mil 952 2016 40 mil 836 2015 57 mil 173 com os atuais 74 mil ele já recebeu 350 mil reais de diária 350 mil reais de diária então eu quero dizer que realmente não dá para a gente ficar aqui esperando que algo seja feito e que não seja feito de forma rápida o que nós esperamos subtenente é simples o que nós esperamos do comandante da polícia militar é que ele reúna o alto comando e dê a seguinte ordem para escalar policial de reforço em qualquer lugar DSP dirigência de segurança pública pagou é resgatar é defender a dignidade do servidor do servidor policial militar nada mais nada mais do que isso nada mais do que isso defender a dignidade do seu comandado porque meia diária 68 reais para um soldado pagar almoço e janta quatro dias não dá para pagar nem o almoço os quatro dias e aí o que acontece com essa ausência do pagamento doutora Silvana Lopo na prática é o policial militar de serviço fardado submeter a humilhação em determinados ambientes virar pedinte do prefeito da câmara municipal no interior do empresário e fazer o chamado que o jargão que muita gente não conhece mas que nós somos do meio é o morro abaixo é o PPO é o morro abaixo que é o que é dito lá na ponta da linha então nós não queremos o que nós queremos é que o comandante-geral daqui para frente possa fazer as correções primeiro obviamente que pague as diárias desses policiais que estão aqui dessa denúncia que nós vamos nós vamos exigir o pagamento sob pena de eu né estar aqui aprovando o requerimento acionando a defensoria pública a promover a competente ação judicial em nome desses policiais especificamente já que a defensoria pública nesse caso tem absoluta competência para manejar a competente ação e aí o que a gente não quer é chamar a figura do comandante-geral da polícia militar no polo passivo da ação ou o comandante regional ou o comandante do batalhão porque aí subterrante Éder quando isso acontece as coisas mudam né porque enquanto é só o AGE que responde tudo bem mas quando a gente chama o outro cidadão no polo passivo da ação aí a coisa começa a mudar ah deputado o comandante do batalhão não tem ele não tem o dinheiro então ele vira para o prefeito e fala não vou mandar o policiamento porque eu não tenho dinheiro para pagar a diária para o policial porque é direito gente nós estamos entrando na situação os servidores da segurança pública e ministério estão entrando na situação que eles vão ter que mendigar direito não direito você não mendiga não você não vai ficar nesse processo de mendicância não você tem que exigir o pagamento não é isso que a gente quer não é chegar ao ponto que nós queremos mas se não for necessário inclusive as nossas entidades de classe se encontram aqui exatamente para poder tomar conhecimento dos fatos obviamente corroborar porque sabem que as denúncias chegam até eles e que as questões possam ter uma solução o presidente se indaga algum colega parlamentar se deseja fazer luz nessa fase eu só gostaria de deixar aqui como o tenente coronel Marcos vem representando o comando é praxe comandante que a gente deixe o convidado cujo o problema o questionamento está afeto que fique por último para manifestar para que possa ouvir os demais e aí obviamente se tiver alguma anotação alguma correção alguma resposta que seja dada no final para que realmente o senhor tenha uma visão de toda a situação então é só para que o senhor tome conhecimento que essa é a dinâmica dos trabalhos deputado Alegrego presidente é só para ilustrar tudo isso que vossa excelência acabou de dizer e ainda o que disse o deputado Carlos Pimenta que muitas vezes o policial sai da sua região e vai para uma outra região para uma outra comarca para outra cidade e nós temos também um velho chavão que diz que boi em terra alheia berra como vaca e muitas vezes o policial não conhece ninguém não conhece ninguém não tem como sobreviver e acaba realmente aceitando todas essas exigências do poder público e isso não é só problema da polícia militar isso é problema da polícia civil também eu acho que de todo o estado o ano passado quando ainda estava na frente do departamento de Uberaba muitas vezes eu bancava as dirigências o policial bancava do bolso até abastecimento da viatura nós tínhamos um governo que não se preocupava com essa questão e nós temos hoje tanto um chefe de polícia quanto um comando geral que tem mais um diálogo conversa sabe das necessidades de todos os policiais tanto civis e militares e só para finalizar nós estamos os delegados de Uberaba Uberland e Araxá estão fazendo plantão em patrocínio e com dificuldade para sobreviver porque não estão recebendo as diárias que deveriam nós estamos já brigando para isso eu entendo que e sempre exerci essa essa atividade policial primeiro quem tem que receber é aquele que está viajando depois nós vamos verificar porque ele vai sair de viagem ele precisa comer ele precisa dormir ele precisa de muitas coisas então se passar mal lá fora não tem nenhum remédio para pedir não sabe onde pedir porque dinheiro para comprar ele não vai ter então eu acho que muito bem colocada essa questão dessa audiência vossa excelência foi certeiro nessa decisão e os nossos comandos precisam realmente olhar para a classe baixa classe que começa lá do chão da fábrica que nós dizemos você disse muito bem a elite dos dos comandos do estado acaba viajando com a diária no bolso sem ter que usar essa diária e a gente quem é da base fica sofrendo tendo que aceitar todas aquilo que é colocado para ele de alimentação de pousada de tudo então acho que veio muito no momento adequado eu acho que todos merecem principalmente aquele que vai para a luta que vai sofrer na cidade distante que é a sua e ele precisa sobreviver isso eu acho que foi de suma importância aproveitando para colocar que também a polícia civil sofre com isso acredito que o sistema prisional também tem o mesmo problema e que a gente precisa vestir a camisa da segurança pública porque é uma instituição que poucas pessoas lembram só lembra na hora de defender porque defender segurança pública hoje é importante principalmente na hora de ganhar a eleição mas na hora de realmente tratar os policiais da forma que precisam não trata e nós precisamos realmente dessa situação bem resolvida policial não é qualquer um policial vai para uma outra cidade para defender uma cidade ele vai para lá para enfrentar os problemas que serão colocados na frente dele e muitas vezes são inúmeros e ele enfraquecido sem uma alimentação adequada sem dormir direito ele não vai conseguir é só isso senhor presidente agradecemos a ilustre deputado do grilo e convidamos a fazê-los a palavra o subtenente PM Éder Martins de Oliveira presidente da associação dos praças policiais e bombeiros de minas gerais o senhor tem a palavra bom dia a todas e todos primeiro o presidente deputado sargento Rodrigues deputado Carlos Adelia nossa defensora doutora Silvana apresentante da PM coronel Vander Tarleim Oliva inicialmente antes de de adentrar o tema propriamente dito e até o próprio deputado João Leite disse que quanto vossas excelências apreciavam os requerimentos a serem debatidos ainda provavelmente este mês mês que vem fica nítido e claro que a segurança pública neste país não é prioridade do país ela não é prioridade com muita tristeza e entendendo o alcance das palavras do deputado Carlos Pimenta por mais que esta casa seja a casa de debate de diálogo de se permitir que façamos aqui as tratativas que a gente possa dispensar as ideias aqui infelizmente deputado todas as questões da segurança pública independente da comissão em que ela passa independente do local onde ela ocorra é tudo blá 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 não é só na comissão de direitos humanos não é o poder limitado quando foi pensado a teoria do estado o check and balance a independência dos poderes hoje nós percebemos que por conta dessa conformação política que há independentemente de ideologias ou não farinha pouca é meu pirão primeiro o poder executivo independentemente se minas gerais se independentemente em qualquer município dos 853 municípios de minas gerais dos 5.575 municípios e aplica isso exponencialmente cada um faz as suas ações de acordo com a sua vontade no passado não muito distante nós tínhamos em mente que era uma política de governo esse governo não continuou o que o governo pretérito fez agora não agora é política pessoal não é mais nem de governo quando se diz que nada é tão ruim que não possa piorar está piorando deputado porque agora é política pessoal ele coloca de lado todos os fundamentos todas as pesquisas científicas todos os elementos que nos colocam no rumo de criar uma política pública porque não quer fazer o enfrentamento quando o deputado sargento Rodrigues fala dessa questão de estar amordaçado o debate sobre a segurança pública eu já participei de alguns debates que existem estudiosos que defendem a desconstitucionalização da polícia outros que defendem a constitucionalização da polícia uns entendem que a constitucionalização engessou para que o estado pudesse fazer as suas ações outros entendem que deu garantia mas o certo é que nada adianta você ter um capítulo voltado à segurança pública coisa que a constituição de 67 não tinha nós tínhamos apenas salvo engano o artigo 13 que tratava da segurança pública constitucionalizou e ficou pior então instrumento jurídico legal não falta por mais que nós tenhamos que modificar o artigo 22 23 da constituição para dar competência para os estados atuarem de uma forma mais ativa se fizéssemos e se adotássemos o que há dentro do artigo 144 com algumas mudanças está aqui o deputado ali que por certo não sei desculpa até vou fazer uma correção no por certo deixa eu me retratar um debate que está aqui o feminicídio por exemplo que foi trazido que gostaria muito de participar desse debate o Brasil é a única polícia em são cinco países no mundo que tem essa polícia bipartida essa dicotomia absurda essa jabuticaba que a polícia militar não pode tomar medida porque não tem a polícia civil que ela é investigativa e o resultado 60 mil mortos no país todo ano e o resultado pior agora o alto índice de suicídio dos profissionais de segurança a pressão recai sobre os ombros de homens e mulheres para dar resultado é triste é triste deputado porque vossas excelências procuram fazer mas não seja independência do poder nós não vinculamos absolutamente nada aquilo que tem que fazer vincular não tem feito o poder judiciário qualquer pretexto sobre o princípio legalista e aí tem aqui uma defensora que nós podemos divergir eu estou falando o meu olhar é o olhar de quem está na rua por qualquer coisa coloca milhares de criminosos soltos e ele comete um novo delito então de fato esta comissão ela tem muito a contribuir com a segurança pública mas precisamos ser mais efetivos também precisamos ser mais efetivos veja bem isso aí para entrar no caso específico das relações de diárias há muitos anos não me recordo salvo engano foi no governo aécio estabeleceu-se a taxa de segurança pública depois a taxa de incêndio você sabe por que deputado sr. Rodrigues doutora Silvana que eu não acredito que vai acabar com o que nós vamos debater aqui agora que com esta mão pesada do estado para que o servidor para que o policial militar vá na prefeitura e incendiarem você sabe por que porque quem paga a conta da polícia militar são os prefeitos ou ele paga combustível ele paga pneu ele paga papel sulfite que na minha época chamava sulfite só antigo só antigo ele paga caneta ele paga água se o comandante do batalhão o sargento Rodrigues não mandar para aquela ele corta no outro dia não tem polícia não tem o que mantém o estado durante a primeira conferência nacional de segurança pública eu participei da comissão nacional organizadora participei na comissão organizadora estadual o que eu tenho defendido e foi em 2009 os comandantes lá se foram 10 anos e nada mudou o que essa casa pode fazer se os prefeitos quiserem doar que deixem de doar diretamente para a polícia militar Cristo não cria deputado um caixa específico e único para as prefeituras doarem para a segurança pública porque despersonifica e despersonaliza do nome da pessoa do deputado do prefeito do vereador cria uma conta vinculada para a polícia militar para que as prefeituras possam doar enquanto isso não ocorrer deputado o soldadinho aqui vai cumprir ordem e ele vai ter que se deslocar ele vai e o peso às minhas costas um código de processo penal um código penal militar diferentemente do professor da educação da saúde possivelmente eu não conheço a legislação por completo da polícia civil jamais ele vai ser indiciado por crime por não cumprir uma ordem vai ser preso em flagrante certo preso em flagrante nosso vai então assim o primeiro ponto que essa casa deputado Carlos pode fazer está aqui os deputados estudem essa obrigatoriedade vocês criaram os senhores vossa excelência criaram as taxas de segurança ela não cria despesa para o estado muito pelo contrário então eu penso e pressuponho que não haja vício de iniciativa para essa ordem dessa matéria porque está dizendo é forma de arrecadar não é forma de gastar a prefeitura quer doar para a policial não está pare de doar pneu pare de doar o combustível pare de doar o papel sulfite joga isso na conta e a polícia sanitária administra além de acesso a informação está isso para aí para ver quanto o município doou porque se eu precisar do policiamento naquele local aquele recurso paga-se a diária mantém-se o combustível esta independência dos poderes o parque do federativo nos impõe pensar estratégias que de fato resolvam o problema porque senão deputado nós vamos sair desta audiência daqui a seis meses vão voltar para debater o mesmo tema as fontes que financeiam isso eu estou dizendo só das fontes oficiais do estado e não quero ser leviano eu quero suscitar aqui e talvez até uma matéria para que vossas excelências debatam nesta casa essa parceria que a polícia militar fez com a febra ban ela está importando algum aporte financeiro se está da ordem de quanto ela está sendo contabilizada quando ela vai para o caixa único do estado a PM não tem outro caixa vai gastar com o que as custas de quem soldado que vai ficar sozinho esse é um debate que eu quero participar a polícia militar tem que abraçar aquilo que ela dá conta não dá vigilância privada na porta de banco é um absurdo não acredito que isso vai acontecer em Minas não acredito essa não pode ser uma política pública de segurança pública que visa proteger a sociedade ao custo de eventuais e possíveis vítimas se eles estão enfrentando quartel com cinco com seis com dez eles vão respeitar um polícia ali isso é ilusão isso é ilusão e assusta meu deputado porque quem vai estar na ponta ou é um sargento um subtenente ou é um soldado porque o desafio está na porta de um quartel um comandante de unidade um subcomandante um P1 um P2 um P3 um P4 um P5 comandante de comparação sabe por que não vai? porque o risco é iminente eles estão nos enfrentando é todos os dias sobem em cima de viatura pisoteiam em viatura atiram no quartel atiram na casa dos policiais e nós vamos ter isso como política pública para os nossos policiais praça eu não acredito eu não acredito eu quero imaginar que isso seja revisto e no ponto específico desculpe meu desabafo mas como os senhores falaram de tanta matéria que estavam com requerimentos represados nós também estávamos com a vossa empresada do ponto de vista das diárias sem discutir pessoas eu estive por cinco anos em Brasília senhor chefe de gabinete o deputado subtenente Gonzaga eu acho que o que precisa avaliar se vamos discutir quanto que a recebeu é um aspecto devemos sim mas eu sou testemunha que antes do coronel Lázaro existiam outros oficiais e que o trabalho que eles fizeram naquela casa trouxeram milhões e milhões de emendas parlamentares de bancada de outros deputados e que se nós não estamos hoje numa situação muito pior por certo foram emendas que vieram da União mas de fato com todo o respeito conheço demais o coronel Lázaro o respeito assim como estive lá com o coronel Fraga que hoje é chefe do MPM do CTC fizeram um trabalho magnífico não tenho dúvida quanto ao trabalho mas para mim soa sim desarrasoado por completo um policial que sai para trabalhar na região e eu conheço a região Serra das Araras Chapada Gaúcha trabalhar quatro dias e receber 65 reais de diária por certo eu não sou comandante geral respeito demais o coronel Giovanni o coronel Estevam que como bem disse o deputado sargento Rodrigues abriu as portas e está estabelecendo conosco um diálogo mas eu teria vergonha eu teria vergonha de comandar uma tropa por mais que eu entenda deputado Carlos o trabalho que for executado lá em Brasília para os aportes de emendas para Minas Gerais por certo o comando vai trazer esses valores aqui isso é fato por certo não tem nem jogo combinado não mas eu imagino que ele trará isso que o senhor vai trazer os valores de emendas que foram trazidas para Minas Gerais com o trabalho dele ou não? não é objeto porque não é objeto da audiência vai defender vai defender as diárias vai dizer ele recebeu 350 mil trouxe 20 milhões mas enfim não é objeto não não essa é a minha fala se fizer vai ter que trazer também o trabalho prestado pelos praças lá na ponta da linha tudo bem senhor mas eu quero dizer o seguinte não é objeto tudo bem senhor eu quero dizer porque essa é a minha fala você não pode justificar uma coisa com a outra não é isso que eu quero dizer não se justifica isso por mais que reconheçamos o trabalho isso não justifica 350 mil para um e 66 reais para outro para executar o trabalho policial militar e a gente acredita deputado que por mais que como disse vossa excelência é está um projeto de lei para que siga acho que o que nós precisamos pedir é o nosso comandante geral ele é uma pessoa altamente compreensível que ele mesmo estabeleça por resolução até que a lei se fixe eu acho que esse é um pedido dessa casa até que uma lei seja editada aprovada sancionada entre em vigência que ele ele pode fazer isso como comandante da polícia militar como comandante do bobeiro como comandante baixar o memorando uma nota dizendo o seguinte obedeça-se a ordem de entrada e para além não adianta estabelecer ordem de entrada mas se continuarmos mandando policiais para as frações sem receber a diária é o grande equívoco a diária é para ele se manter ela não é complemento salarial ela é feita para que ele lá vá se alimentar possa trabalhar com dignidade e o que causa mais perplexidade para eu concluir a minha fala é que nada muda na segurança pública quando nós quando ocorreu no Brasil as olimpíadas deputado eu sou era o primeiro vice-presidente da ANASP a Associação Nacional de Praças saí de Brasília eu como presidente mais o deputado federal subtenente Gonzaga sabe onde é que nós fomos a portar doutora Silvana no Rio de Janeiro o que é que nós fomos fazer lá a Força Nacional aí eu estou falando do governo da União quando eu falo que o descaso com a segurança pública não tem donos são todos todos indistintamente se é município se é Estado se é União eles fizeram o que fazem conosco aqui havia sido construído uma é uma que hoje foi para o Minha Casa Minha Vida um conjunto habitacional que a Força Nacional ocupou dentro de uma favela dentro de uma favela em que os traficantes eu estava lá e atesto isso em qualquer lugar do país conversando com o coronel Aragón que comandava a Força Nacional que é um brigadiano para que os polícias viu Marcelo viu Tarleino pudesse transitar lá dentro foi o seguinte os traficantes disseram olha vocês vão dar aqui mas sem carteira de polícia e sem arma a internet tinha que negociar com a milícia a solução que eles enfrentaram lá colocaram a internet a rádio o resto o resto eles não colocaram o Estado cedeu o Estado cedeu chame qualquer um aqui que trabalhou na Força Nacional nas Olimpíadas e aí deputado para concluir por favor é o que eu quero dizer exatamente isso porque a vossa excelência fez essa menção eles foram jogados cada um teve que se virar para um colchonete tampa de vaso sanitário não tinha energia elétrica e isso por isso é que eu fiz essa menção independentemente se a União convocou da Força Nacional para trabalhar e para pagar diária ou aqui em Minas nessas cidades que vossa excelência diz de fato as polícias militares entendam o seguinte olha o nosso prestar o serviço está acima de qualquer outro bem inclusive da saúde do profissional porque nos colocam sim na sarjeta nos colocam sim no chão nos colocam sim como se fôssemos a escória e aí exigem que prestemos um melhor serviço no dia seguinte no dia seguinte então se ocorrer com a Força Nacional nós estamos falando da União que é detentor e que arrecada todos os impostos não está diferente do que os comandantes de unidades estão fazendo não o que precisa como vossa excelência diz é ter o olhar que nós somos profissionais de segurança pública do Estado não funcionários de qualquer comando que seja quando nos escalar olhe como você é detentor de um cargo no Estado você garante a democracia e a governabilidade nós até vamos sim deputado para o enfrentamento como ocorreu em Uberaba dicas de passagem parabéns os policiais viraram 24, 36 horas porque era uma situação absolutamente fora do controle nada planejado porque o policiamento nessas prefeituras é tudo pensado e planejado é tudo pensado e planejado o estouro a caixa eletrônico em Uberaba foi algo que ocorreu os policiais foram para lá tiveram dignidade capacidade coragem destreza prenderam os marginais sem matar ninguém e fariam isso novamente porque é algo que surgiu houve a necessidade e o empenho agora essas operações programadas colocar os policiais para isso é desconsiderar a sua categoria é desconsiderar o seu profissional que é o bem maior que a instituição tem muito obrigado e desculpe você excedir o tempo obrigado vamos passar a palavra ao sargento Luciano Santana Bremer que é presidente da associação dos praças do interior no interior as coisas são mais são desse jeito que aconteceu lá em Unaí vamos tentar ficar no máximo em 10 minutos para a gente poder ser mais propositivo está bom? o senhor tem a palavra sargento Bremer bom dia deputado bom dia a mesa dos trabalhos aos convidados amigos aqui companhia de associações nós temos os mesmos problemas na região do nordeste mineiro e o senhor falou quando um policial ele sai para trabalhar em outra cidade e chega a 12 horas de serviço tem direito a meia diária que é a etapa de alimentação eu trabalhando comandando viatura já passei por diversas vezes situação em que saíamos da nossa cidade às 21 horas com escala de 6 horas de serviço começava a contar na cidade de São José de Divino 120 km de distância às 6 horas então nós chegávamos às 23 trabalhávamos até às 5 chegávamos novamente na nossa cidade 7 da manhã contabilizando 10 horas de serviço e nunca ganhamos essa ajuda de custo que é essa etapa que seria os 60 e poucos reais então a gente cumpre uma escala de serviço que na escala consta 6 horas mas na verdade você está trabalhando 10 porque a partir do momento que você entra em uma viatura para trabalhar no seu batalhão desloca para outra cidade até o deslocamento chega a computar 9, 10 horas não é 6 horas de serviço já passei por essa situação hoje estou na reserva mas já passei por isso nessa região e não foi uma ou duas vezes principalmente nessa época de junho, julho até agosto que é as festas nas nossas regiões e as nossas as nossas frações o mínimo é de 70 quilômetros então já ultrapassa os 50 quilômetros que a gente tem direito a diária e se você falar que não vai você vai preso você tem que cumprir a escala de serviço então essa é uma das reclamações da nossa região também já passamos por situações de trabalhar 2, 4 dias receber meia diária por dia não recebendo do órgão público pousado ou alimentação e quando você desloca para uma cidade você consegue você tem um parente ou outra pessoa naquela cidade também não fazia jus a diária então nós passamos por isso na nossa região isso não é de hoje já é um costume o policial militar ele não tem coragem de falar traz essas reclamações para a gente das associações quando eu disse que nós viríamos para Belo Horizonte participar dessa audiência o nosso grupo de WhatsApp bombou a respeito dessas denúncias falando a respeito disso então eu peço que o comando revê essa escala de serviço porque se você sair de Italflotone para trabalhar numa cidade de 120 quilômetros é uma hora e meia de viagem aproximadamente para cumprir seis horas você fica lá três horas então você tem que cumprir na cidade de origem às seis horas ultrapassa seis horas você não tem direito a essa etapa de alimentação mas você ultrapassou essas seis horas e chegou a quase dez então o policial toda vez que deslocar ele teria direito a essa etapa e não tem fugindo um pouco de diária falar sobre ajuda de custo também temos vários sargentos que formaram há dois, três anos e até hoje não receberam as suas ajudas de custo o policial ele sai da cidade de origem vai para quase lá para a Bahia temos um caso de um sargento que trabalha em Palmópolis tem dois anos e meio que ele está em Palmópolis e até hoje não recebeu a sua ajuda de custo não recebeu já está pedindo para voltar pedindo até para abrir mão dessa ajuda de custo para voltar para casa é outro problema que nós temos e também dos veteranos que já estão aí na reserva e até hoje não receberam as suas férias é outro problema que nós passamos muito e um questionamento que tivemos deputado não sei se pode ser mudado na lei a resolução se o comandante geral pode fazer é a respeito do soldado que desloca para uma diligência junto com um major um coronel um capitão ele vai ficar na mesma pousada vai comer a mesma comida e a ajuda de custo a diária ela é um dia de vencimento da graduação ou do posto o que mais houve de reclamação do policial é essa indiferença porque não o estado não colocar um valor igual para todo mundo então eu estou trazendo essas indagações para o senhor e agradeço a oportunidade essa já é inclusive eu tenho conhecimento já é fruto de estudo do comando geral da polícia militar no sentido de ter uma uma porque são situações diferentes uma coisa é vencimento outra coisa é hospedagem alimentação é distinto é praxe não é só na polícia militar ser um dia de vencimento do servidor mas não é um assunto que é proibido discutir as informações que eu tenho do próprio comandante geral é que já tem estudo nesse sentido de alterar e de ser o mesmo valor pago para o soldado pago para o capitão pago para o coronel o estudo já está em andamento agora é óbvio tem que alterar a lei porque a lei realmente ainda determina 30 dias um 30 avos de vencimento passaremos a palavra agora ao sargento Amaurício Soriano de Oliva diretor administrativo do centro social de Cabo Soldado deputado bom dia em nome do senhor cumprimento a todos deputado eu não vou ficar repetindo repetindo o que todo mundo falou as reclamações são as mesmas todo mundo sabe é o que que nossas praças pedem é isso mesmo o problema que mais eles reclamam é referente aos valores que o pessoal tem vai deslocar para o mesmo local para a mesma situação e o praça vai com um valor irrisório e o comando vai com outro valor e hoje que na década de 80 nós tínhamos alojamentos temos batalhões que nos acomodavam hoje já não existe hoje todo mundo tem que ficar no mesmo local tem que ir para a mesma pousada e no momento o praça não tem condições nem de pagar e a segunda coisa que eles reclamam muito hoje é referência referente referente o atraso que hoje eles estão tendo que pagar do próprio bolso do próprio bolso alimentação para não ter que ficar pedindo marmitex para não ter que ficar dormindo em colchões em escolas eles estão tendo que pagar do próprio dinheiro e não estão recebendo ainda tem aqui a dificuldade que nós estamos com pagamento parcelado não tivemos não temos aumento em mais de 4 anos não recebemos nem as perdas inflacionárias então o pessoal pede e clama para a gente trazer aqui é isso que consiga mudar principalmente essa lei dos valores porque ficar deslocando para ir trabalhar chegando no local não tem nem condições de dormir está difícil então o pessoal pediu pede para a gente trazer aqui as reclamações deles que as reclamações são iguais para todos todo mundo todo mundo trazendo as mesmas reclamações por causa disso porque o pessoal nosso já não aguenta isso mais tem que pagar para trabalhar muito obrigado deputado obrigado sargento Oliva passo a palavra ao sargento Matistelo Boaz Tarley sargento Tarley o senhor tem a palavra bom dia a todos sargento Rodrigues deputado nosso deputado sargento deputado Carlos Pimenta doutora Silvana Lobo tente coronel Wander subtenente Éder sargento Brenner sargento Oliva o subtenente Éder sargento Brenner e o sargento Oliva levantaram os assuntos que nos preocupam que um levantou a solução uma das soluções possíveis soluções e os outros dois levantaram os problemas que nós encontramos na década ali nos anos 2000 eu servia em Uberlândia e deslocava constantemente para Belo Horizonte e eu me lembro de uma de uma ocasião em que eu virei e falei para o meu grande amigo hoje já reformado sargento Giovanni na época cabo eu era soldado eu virei e falei assim fui escalado para uma DSP e eu não tenho dinheiro nem para comer por que isso? porque se o deslocamento se a diligência do serviço público ele vai me gerar um custo um gasto eu não tenho que receber depois eu tenho que receber antes antes da minha saída antes do meu deslocamento ora eu recebo depois eu tenho que retirar da minha subsistência eu tenho que retirar dos meus das minhas economias para depois receber sabe Deus quando? e isso gera um transtorno e muito pior nós estamos aí como diz o Olívio há cinco anos sem reajuste salarial quase cinco já e vai passar do jeito que está indo Sargento Alê você tem que fazer uma pequena correção na fala do senhor quatro anos sem reposição porque reajuste é aquilo que se dá acima da inflação então a gente não pode perder essa fala que ela é bem essa linha sem reposição nós estamos quase cinco anos já sem reposição das perdas inflacionárias e recebendo atrasado e aí o servidor tem o militar tem que deslocar e ainda retirar dos seus vencimentos para poder trabalhar e depois então ser ressarcido não sabemos quanto tempo isso leva o que é pior o deputado Sargento Rodrigues levantou uma uma questão em que quem detém a caneta no governo seja ele no executivo ou no judiciário a eles tudo pode nós temos aí alto escalão complementando o seu salário com diárias nós temos aí a magistratura porque desde a emenda constitucional 57 de 2003 o servidor público não pode vender as suas férias prêmio só que em 2017 a magistratura pode e o senhor levantou isto e aí nós não temos dinheiro para pagar diária mas temos 700 mil reais para pagar ao magistrado que tem 60 dias de férias anuais mais as férias prêmio mais dois terços mais dois terços então a pergunta que se faz é que aquele levantamento do subtenente é 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 o estado tem seus eventos pré-definidos porque carnaval é todo ano ouro preto recebe estudante todo ano o interior tem festa todo ano as festas é é é católicas as festas de santos tem todo ano nos mesmos dias e aí se esvai dinheiro público em pagamento de férias prêmios para alguns que podem se esvai dinheiro público a alto escalão em diárias e a polícia que necessita fazer o policiamento nada retira do recurso dele próprio para receber posteriormente e um valor ínfimo um valor que não dá nem para ele subsister não é porque quando falamos de diária neste caso que a etapa para hospedagem é a etapa para alimentação quem desloca para a cidade vai ter a mesma função e vai ter o mesmo gasto como pode eu sargento receber mais que o cabo soldado que está dirigindo a viatura que eu estou comandando como pode o coronel ganhar mais se nós estamos indo executar o serviço naquela cidade como pode o secretário porque aqui a gente fala porque os motoristas e segurança do secretário geralmente são policiais militares como pode o secretário ganhar mais que aquele que vai fazer a segurança dele então é um levantamento que eu acho que nós temos que colocar na mesa não criticando o comando tá comandante não é isto nós estamos levantando aqui algumas questões porque nós precisamos discutir isto porque o governo vem e fala de austeridade fala em plano de recuperação fiscal mas não mexe na sua própria casa paga 700 mil por magistratura de férias prêmio paga diárias elevadas aos seus secretariados altera a remuneração salarial não é deputado? do seu secretário de 10 mil para 30 mil 39 mil e aí fala de austeridade quer dizer quem paga somos nós que estamos na ponta da linha nós que estamos segurando essa governabilidade é que pagamos o preço então são discussões que eu acho que nós temos que levantar aqui e já que tem que fazer austeridade então corta férias prêmio desse pessoal de recebimento de férias prêmio vamos cortar não tem gasto e vamos pagar a diária antes dos servidores deslocarem porque é absurdo é inadmissível exigir que ele retire do seu próprio bolso para poder servir ao Estado muito obrigado deputado agradecemos ao sargento Tarley passaremos a palavra agora ao tenente coronel PM Marcos Vander Ramos chefe da assessoria estratégica de planejamento e gestão orçamentária da Polícia Militar de Minas Gerais que neste ato representa o coronel Giovanni Gomes da Silva comandante-geral da Polícia Militar o senhor tem a palavra comandante bom dia senhores deputados agradeço pelo convite agradeço pela deferência de todos os participantes desta mesa eu entendo aqui que nós não estamos em lados opostos cara professora Silvana Lobo uma das melhores professores que tive no meu curso de direito bom antes de começar a tratar eu gostaria de dizer aqui que eu sou da época de 1992 quando eu entrei na PM e na época eu fiz a conta do meu salário que eu comprava com o meu salário exatamente 30x tudo não sobrava dinheiro para mais nada também fui sargento respeito muito a classe dos sargentos minha esposa também é sargento meu cunhado e atualmente estou na posição de tenente coronel estou aqui representando o coronel Giovanni comandante geral da PM e ele tem muito apreço por essas questões bom foi tratada a questão de diferença de diárias entre eu vou citar entre o coronel que é o posto mais elevado e o soldado isso aí é uma questão de legislação estatutária um 30 avos muito bem pronunciado pelo senhor deputado sargento Rodrigues na PM há uma comissão para estudar essas questões então o comando tem essa preocupação bom nós temos eu não vou citar nomes mas nós temos dois policiais militares em Brasília não é só o tenente coronel tem um cabo lá também que está na mesma condição agradeço as palavras do subtenente Éder que tratou já falou em meu nome da imprescindibilidade desses dois militares em Brasília para minimizar a atual situação financeira do estado que muitos recursos do governo federal tem aportado graças ao trabalho conjunto incluindo esses dois policiais militares e não há diferenciação entre os dois militares no que tange ao tratamento de diárias não vou citar o nome mas depois quiserem eu passo o nome individualmente pode procurar no site da transparência ok bom o legado só desse ano está na ordem de 42 milhões que foram 650 viaturas participação também desses dois militares dos deputados da bancada mineira é bom o subtenente Éder tratou da questão da taxa de segurança pública o militar principalmente do interior e eu digo diga-se de passagem quando eu entrei na PM entrei no interior lá na região de passos parques de exposições interior são várias festas taxa de segurança pública já existe a lei que determina que seja efetuado o pagamento vai para o caixa único de estado entretanto para esses eventos o supremo tribunal federal vetou a cobrança dessa taxa de segurança pública então tem que deixar aqui claro que esses eventos a PM vai e não recebe taxa de segurança pública vedação do supremo tribunal federal bom continuando sobre essa comissão determinada pelo senhor coronel Giovanni sobre a questão de diferenças de diárias e a norma prevê o decreto que trata de diárias de policiais militares seguindo o princípio da razoabilidade prevê o arbitramento de diárias além disso ele diz o seguinte que quando o militar recebe pousada e alimentação ele não faz jus a diária tendo em vista que a diária é uma indenização então isso tem que ser levado em consideração independente se é o coronel ou o soldado bom dentro dessa preocupação estou com a lista aqui da relação dos coronéis que receberam diária esse ano perante coronel Marcos com relação a essa parte nós temos um requerimento específico que foi fruto do Assembleia Fiscaliza que a comissão já foi até oficiada com relação ao detalhamento que pede restringir melhor a questão do pedido essa questão nós vamos tratar em outro momento que é uma informação geral geral ou seja foi um requerimento do Assembleia Fiscaliza durante a vinda do comandante da Polícia Militar para prestar as informações da Assembleia sobre o quadriênio do seu comando que é o que a Assembleia aprovou aqui através da emenda constitucional 99 e se ativa do presidente desta casa quadriênio quadrimestre desculpa é a segunda vez que eu troco essa palavra o quadrimestre então esse é um requerimento genérico ele não diz respeito a essa especificamente a esta audiência pública se o senhor quiser utilizar não tem problema nenhum é só para que o senhor saiba foi pedido através do requerimento foi aprovado em plenário dos três últimos anos certo então se o senhor quiser utilizar tudo bem mas ele não diz respeito a especifico ao objeto do requerimento desta audiência o senhor fique à vontade sim o objeto dessa audiência ele trata da tratativa díspare então eu estou utilizando isso para poder ter os argumentos bom dos coronéis que viajam todos eles tem reunião de alto comando praticamente todo mês e as diárias também são arbitradas nesse sentido visando a razoabilidade se eu citar o nome aqui do coronel Giovanni coronel Marcelo Fernandes das diárias que ele fazia jus levando em consideração esse princípio da razoabilidade o arbitramento previsto ele recebeu 23,81% coronel Marcelo Fernandes subcomandante geral recebeu 31,65% eu já tenho essas informações mas foi uma escolha do próprio coronel Giovanni quem não quem deixou de requerer a diária foi ele mesmo e o próprio coronel Marcelo foi ele que se abdicou do direito até porque o coronel Giovanni está em uma boa permanência então hoje o coronel Giovanni recebe o salário dele de coronel mais um terço que é devido direito que hoje está no teto então no caso específico não foram a escolha dos praças do 28º batalhão eles queriam a diária e foram imposto outro tipo de tratamento é só para você ter essa noção não eu vou chegar lá eu só gostaria de terminar o raciocínio bom dos coronéis então a média de recebimento está em torno de 48% agora vamos aos fatos você tem os valores 48% representa o que o valor previsto para todos os coronéis seria 253 mil total para todos os coronéis desse ano eles receberam 122 mil em diárias mas agora vamos aos fatos bom eu gostaria de deixar claro aqui também que essa situação caótica do caos financeiro orçamentário que o estado está passando todos nós estamos sofrendo com isso eu sou responsável pelo planejamento e gestão orçamentária da PM então as necessidades são muito maiores do que o que nós temos disponível para para gastar em prol dessas necessidades e ainda tem uma diferença uma coisa é a liberação do orçamento que autoriza o gasto público e outra coisa é ter efetivamente o recurso financeiro para isso no caso específico das diárias hoje é autorizado o orçamento e o recurso financeiro normalmente atrasa para todas as despesas no caso específico de diárias já houve trabalho no sentido de priorize as diárias justamente pelos motivos que a gente entende aqui que todos se o militar sai para trabalhar ele não vai passar fome então ele não vai pedir fiado num hotel numa pousada então ele tem que ter esse recurso financeiro a PM tem trabalhado nesse ponto nos casos citados ao que nós tomamos conhecimento se o senhor quiser eu posso até destrinchar ponto a ponto aqui mas eu acho que não vem ao caso ou os militares receberam pousada ou os militares receberam alimentação e alimentação não foi o almoço foi café de jejum todas as alimentações necessárias do dia então nesse sentido cumprindo a resolução cumprindo o decreto houve então o arbitramento dessas diárias essa é a informação que eu tenho aqui e que estamos à disposição para quaisquer outros eventuais necessidades a gente realmente tem que discutir isso aqui nem tudo chega no nível estratégico então há uma preocupação eu concordo com os senhores e nós temos que tomar conta dessa situação mas lembrando que o que foi executado nesses casos específicos aqui com base nos dados foi seguindo a própria legislação tanto o estatuto quanto o decreto que trata de diárias e a resolução da PM que trata de diárias seguindo essa mesma linha de raciocínio e eu gostaria de eu estou com uma tabela de diárias aqui então a gente algumas informações a gente entende eu entendo e concordo que nós temos que balancear essas questões e a tabela de diárias da PM depois se os senhores tiverem não sei se tiveram acesso ela já faz isso nesse sentido porque se dividir o salário do soldado segunda classe por 30 a diária dele vai ser muito ínfima então nesse sentido a tabela da PM já visa assegurar um recurso um pouco maior que um 30 avos justamente seguindo esse princípio da razoabilidade então ela já dá um certo ajuste e a outra questão também é que as diárias a tabela de diárias de civis isso aqui é só informação porque veio à tona nessa audiência pública ela é similar a diária do nível segundo sargento primeiro sargento isso é diária do secretário também tem a tabela tem decreto específico isso aí é só para conhecimento eu agradeço a todos mandante antes de passar a palavra a luz defensora pública doutora Silvana Lourenço só queria só de deixar aqui consignado porque senão eu entendo a posição que o senhor adotou aqui na audiência pública entendo respeito mas como presidente dessa comissão como autor do requerimento e como alguém que dá a vida em defesa da instituição e eu tenho dado nesses mais de 20 anos de mandatos que aqui exercem em nome da minha classe porque se não fosse a minha classe eu não seria deputado por seis vezes por isso o respeito que eu tenho pela instituição é um respeito que eu não arredo o pé de tê-lo e de ter acima de tudo nós já aqui elaboramos dois requerimentos o primeiro é que o comandante geral pague determine o pagamento das diárias que não foram pagas a esses policiais militares até sob pena de não ter que convocar aqui o comandante da região para que ele explique porque que ele não pagou é a questão de eu estou com decreto também aqui nós não viríamos para a audiência pública até porque como advogado como operador do direito e como quem esteve na ponta da linha eu sei como é que funciona se o sargento Bremer fosse aqui relatar todos os casos que ele conhece que ele viu e que ele sentiu na pele de diárias que não foram pagas para ele mas foi paga para o comandante do batalhão o subcomandante para o RPM lá na região dele ele ficaria aqui pelo menos umas seis horas tratando o tema e falar deputado nesta época pagou para fulano não pagou para mim pagou para fulano não pagou para mim em que pese existia inclusive um cabo da polícia militar lá em Brasília que eu quero acreditar que não esteja na condição de motorista desse do tenente coronel lá em Brasília que eu quero acreditar que não esteja e certamente deve estar recebendo as diárias dele e o fato dele ter conquistado 42 milhões de emenda parlamentar junto ao lobby que é feito lá e legítimo lícito legítimo junto ao parlamento federal a câmara e o senado eu até pontuei essa questão quando o subtenente Eder falou porque senão nós teríamos que trazer quais são os serviços prestados pelos policiais militares nos municípios de Bonfinópolis de Minas Natalândia Riachinho Chapada Gaúcha quando qual foi o tipo de crime que eles evitaram quais as ações até que hora trabalharam e trabalharam em condições subhumanas como eu conheço Brasília e conheço os outros municípios porque eu conheço 822 municípios e eu sei da adversidade o que é Chapada Gaúcha porque ali Unaí está distante de Arinos e Buritis 150 quilômetros e Chapada Gaúcha a doutora Silvana Lobo está a 100 quilômetros de chão de Buritis e Arinos então a distância de 300 quilômetros de Unaí então é uma região seca distante a região mais difícil de atuar no estado é a no noroeste exatamente então eu não quero aqui deixar o senhor numa situação até constrangedora de perguntar se a PM fez o levantamento de quais os crimes que eles evitaram lá e de quais foram as horas prestadas a ideia estatutária de poder prover essa questão da acomodação são situações diferenças essas que o subtenente Eder colocou o subtenente Eder colocou duas situações muito bem colocadas aqui uma coisa é quando mataram o cabo Vandeck no dia 9 de janeiro de 2007 num tiro de fuzil 762 na cidade de São Gotardo e a quadrilha poderosíssima com a metralhadora antiaérea .50 inclusive que foi trazida aqui pela polícia civil pelo DOSP inclusive a primeira moção de aplauso apresentada presencialmente a metralhadora foi trazida aqui na comissão quando se sai numa dirigência daquela quando se sai numa dirigência dessa pauberada outra coisa é quando há um policiamento solicitado pelo município com muita antecedência então há então nós temos duas situações o que o que comandante de batalhão de companhia batalhão e companhia talvez companhia de vez centralizada independente tem que parar é de tratar o seu policial militar sob seu comando o seu policial sob seu comando é como se não fosse um servidor público e que fosse superior ao tempo como assim nos ensinaram que eu sou praça de 84 como nos ensinaram muito bonito no papel mas hoje nós vivemos tempos diferentes nós acabamos com o rancho acabamos com o rancho então hoje não tem como você aprovisionar o rancho e a comida lá você não tem como aprovisionar se você sai com uma diligência dessa eu mesmo sairia em defesa da instituição se um policial militar bater na porta do meu gabinete falar deputado nós somos a caça um bandido que sitiou a cidade e eles não mandaram a diária eu falo meu amigo eu mesmo sairia eu falo olha você não pode esquecer que eu sou policial militar da reserva não vem pedir diária porque você saiu de madrugada não, não é assim mas essa é a situação diferente em que o policial militar tem que ir e ele tem que ir sim quando ele requer a presença dele nessa circunstância outras circunstâncias é a festa da Expo Agro lá em Bonfinópolis de Minas lá em Chapada Gaúcha lá em Riachinho lá em Natalândia então são situações diferentes os requerimentos deputado desculpa subtenente Éder o requerimento pedindo o pagamento efetivo das diárias desse fato concreto está aqui assinado pelos três deputados eu vou pedir o deputado Bruno Engel também assine que é devido o que é devido tem que ser pago é direito deles e não fazer isso então comandante de batalhão não tem que perder tempo e falar assim prefeito ou virar para o capitão da P1 ou do P4 faz um arranjo de acomodação e alimentação para os policiais militares não ele tem que ter essa função não em termos de guerra não em termos de guerra o comandante geral da polícia militar não precisa nem me chamar eu me apresento eu eu me apresento e não vou exigir dele pagamento diário e vou falar quem quiser exigir pagamento diário na guerra vai caçar em outro lugar mas são circunstâncias diferentes absolutamente diferentes e o subtenente Herder colocou isso aqui com muita categoria o evento lá em Uberaba um batalhão sitiado 30 bandidos armados com fuzis metralhadora AK-47 556 tudo aí eu dou ordem para o brincar aqui fazer uma brincadeira com o meu lúcio colega deputado Bruno Engler para o cabo Bruno Engler vai lá e apresenta não eu quero diário não tem tempo não dá tempo essas são as circunstâncias que nós entendemos que o senhor entende que eu entendo que o doutor o delegado Eligrilo entende que a doutora Silvana Lobo que não é policial militar mas conhece profundamente o direito penal e o processo penal militar sabe mas numa dirigência de uma DSP programada não e se ele não cumprir presa em flagrante por desobediência a crime militar coisa que não ocorre com nenhum outro servidor público o outro requerimento é pedir no comandante geral da polícia militar e do bombeiro militar que venha arbitrar ato normativo que ele chama de resolução que ele chama de memorando memorando para tantas coisas violando a constituição da república a gente vê acontecer muito já tive memorando aqui de um tenente de São Pedro dos Ferros proibindo o policial militar de sair do seu município no dia de folga como se ele fosse legislador originário legislador constituinte jogando o direito de ir e vir na lata de lixo então ele pode editar um memorando ele pode editar uma resolução conjunta com o comandante do bombeiro que é um requerimento agora o outro requerimento e aqui eu passo antes de passar a palavra a defensora doutora Silvana Lobo que eu peço ao doutor Matheus que é o nosso consultor inclusive ex-choqueano também assessor jurídico lá do batalhão de choque eles não escalaram ele nessa comissão por um acaso também não viu o comandante já trouxeram aqui foi assessor jurídico do batalhão de choque o melhor lugar pra ele é lá na comissão de segurança pública pedido doutor Matheus que elabora um requerimento doutor Matheus com o seguinte teor os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais que seja oficiado o comandante geral da polícia militar o chefe do estado maior o chefe do gabinete militar os comandantes das regiões integradas da segurança pública da polícia militar comandantes de batalhões e subcomandantes e comandantes de companhia independente que dê ao trata dê o tratamento digno e respeitoso ao determinar o cumprimento de diligência de segurança pública ao policial militar sob seu comando quando de reforço de policiamento fora da sede da unidade em que esses fizerem jus a diária para que os mesmos só saiam da sua cidade com a diária paga para que ele tenha dignidade e respeito no cumprimento da sua missão constitucional enquanto policial militar para que seja encaminhada a todos a todos para dizer olha esse assunto não foi tratado na comissão não chegou aqui na ponta da linha não agora vai chegar aí vai chegar no comandante da RPM de UNAI comandante do VGS batalhão no subcomandante para que seja arbitrada a diária na sua integralidade conforme determina a lei 5.301 barra 69 e eu quero mais doutor Mateus que o senhor coloque no corpo do requerimento e não é na fundamentação do requerimento que não é função de comandante de batalhão ou de companhia fazer arranjos arranjos de local de dormir e alimentação de seus comandados é dever e princípio da administração pública o cumprimento da lei conforme determina o artigo 37 da nossa carta republicana então é nesse sentido que eu quero que o senhor elabore o requerimento porque serve também pelo menos como um aviso doutora Silvana Lobo nós não podemos permitir a senhora enquanto defensora pública vê lá na justiça militar o quanto é preso ou excluído da cooperação por questões ínfimas que a senhora deve ter que pelo menos uma dezena de casos assim estarrecedores policial militar que foi mandado embora porque tirou um litro de combustível de uma moto véia estacionada no pátio aliás um litro não um copo o outro que estava pingando está vendo como é que ela tem a memória boa o outro que furtou furtou ou apropriou-se indevidamente de três copinhos de ração no canil de um determinado batalhão e foi embora para a rua e o outro que foi indiciado em IPM porque pegou um refrigerante dentro de uma geladeira no copom lá de Uberlândia então a gente vê situações como essa um bis então se a lei é tão dura e se o comando da polícia militar trata com tanta aspereza e tanta dureza esses casos o comandante da companhia independente do batalhão e da RPM tem que ter altivez o altruízo e falar olha é igualzinho pedir de prefeito para remover a polícia o primeiro a sair em defesa tinha que ser o comandante dele e falar peraí você está querendo a remoção do polícia porque ele cumpriu a lei não é porque essa 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 agressão subtenente Herda é a instituição que ele tem o dever de defender enquanto comandante então eu peço desculpa se eu exagerei aqui na minha fala doutora Silvana Lula mas é algo que a gente precisava deixar isso claro nós não estou querendo que o comandante desculpa a lei não mas não queremos que faz arranjo aí eu vou ligar para o prefeito arrumar uma pousada igual fizeram lá em Janaúba botaram os policiais numa pousada lá um lixo de pousada entregaram os marmitex de quinta categoria e falou para o sargento o cabo e o soldado agora faz o policiamento não é cumpra a lei em caso de guerra em caso de necessidade em caso de rebelião que você tem que ficar lá aí é diferente aí vamos fazer o aprisionamento da melhor maneira possível não tem jeito de arbitrar de área não é subtenente Herda mas um policiamento que se se faz com antecedência aí não tem como doutor o senhor que teve dirigência este ano várias ocorrências difíceis só só minha quebra depois depois pedia quando ocorrer esses casos pede depois e o pior que eu não citei aqui estão levando de 45 a 60 dias para pagar a meia diária uma diária mas a do outro que está lá em Brasília ela cai religiosamente na conta a palavra não só perfeitamente vossa excelência é balão olha eu ouvi vossa excelência comentar várias coisas reais verdadeiras eu aqui não quero defender ninguém da minha região não mas os policiais comandos da minha região quando um político pede para tirar o policial militar ele tem defendido os comandantes da nossa região lá peita e fala por que que é que você quer tirar isso eu tenho notado é que essa defesa da região lá o comando os comandos da região nós seja ele sargento cabo tenente seja coronel tenente coronel tem feito a defesa dos policiais e não tem tirado não prefeito bate o pé e não vai embora não isso nós estamos sabendo a palavra ilustre defensora pública doutora Silvana Lourenço Loura vossa excelência tem a palavra bem senhores boa tarde eu quero iniciar fazendo o meu agradecimento a sua excelência deputada sargento Rodrigues por essa oportunidade da defensoria pública estar aqui especificamente a minha pessoa porque esse dia 9 agora de agosto faz exatos 28 anos que eu aportei na justiça militar e lá eu me encontro até hoje antes disso desde o início de 91 eu já estava no primeiro batalhão como estagiária e depois cheguei na justiça militar e de lá não saí estou lá até hoje então agradeço muito ao senhor essa oportunidade de estar aqui faço os meus encômodos por essas audiências públicas da comissão de segurança pública porque disse o deputado Carlos Pimenta que aqui estava aqui a coisa a gente vê funcionando com soluções mais rápidas a gente poderia dizer praticamente que as audiências públicas são as antecipações das mediações e conciliações que agora estão tão em voga e festejadas no poder judiciário aqui nessa casa elas já são realizadas há tanto tempo e com tanta eficiência e resultados demonstrados a minha salvação também ao senhor deputado delegado elegrilo um prazer imenso essa oportunidade de conhecê-lo mais é a Miúde muito bom reencontrá-lo coronel Vander obrigada pelas palavras a mim dirigidas aos senhores representantes dirigentes das associações dos militares principalmente dos praças na polícia militar e dizer aos senhores o seguinte me causa uma estranheza muito grande que ainda existe a possibilidade a despeito do que se encontra descrito no decreto de se dar preferência para essas opções de prefeitos porque isso para mim é um negócio tão sem sentido e vou dizer aos senhores porquê lá na justiça militar não é incomum e justiça militar não é opção nós estamos com esse problema sério lá porque agora estão inventando que eu participe da audiência na justiça militar se eu quiser não existe essa opção não é matéria de serviço o militar que é convocado a estar na justiça militar inclusive como réu ele não pode optar por não comparecer não ele é obrigado a comparecer é matéria de serviço e olha nesses anos todos que eu estou lá quase todas as vezes eu escuto não a diária ainda não foi depositada estou solto aonde porque as vezes nós temos audiências que passam de um dia a necessidade de ficar para o dia seguinte mas o senhor está aonde não vou ver se eu consigo um lugar lá num hotel de trânsito enfim vou dar um jeito não sei aonde mas foi depositada diária não a gente não teve depositada diária e tem que ser depositada diária para todas as situações então me causa uma estranheza porque esse é o outro problema quantos e quantos processos nós temos na justiça militar em que foi pedido pelo prefeito pelo vereador pelo presidente da câmara para tirar o militar da cidade e por que que o prefeito se sente nesse direito de pedir para tirar o militar da cidade a primeira coisa que ele fala é o seguinte quando a polícia precisa de nós nós damos tudo que a polícia quer agora a gente quer uma coisinha não tira o policial daqui ô gente não existe almoço de graça todo almoço é pago alguém pagou eu posso não estar pagando alguém pagou esse almoço e quem pagou esse almoço vai cobrar o almoço então me parece muito estranho que hoje nós estamos no ano de 2019 nós tivemos uma cisão na polícia militar de Minas Gerais em 1997 com o fato que aconteceu e esse fato não foi reivindicação de salário não nós sabemos muito bem a cisão que teve e cristal não se cola de novo o que tinha era exatamente isso nós tivemos um aumento ao oficialato desculpa nós tivemos um aumento ao oficialato e largaram os praças para lá morreu até gente coitado do Cabo Valério morreu sangue dele escorreu lá naquela escada está indelevelmente marcado ali não vai sair nunca da minha lembrança pelo menos não sairá nunca será possível que até hoje as pessoas que estão hoje no comando da polícia não são mais aquelas até hoje não se percebeu que nós não podemos ter essa ruptura não existe oficialato não existe praça existe sim hierarquia e disciplina não tenha dúvida mas todos estão imbuídos do mesmo finalidade como é que isso me estarrece quando eu penso e a gente sabe gente nós temos um pouco caso muito grande é empregado subordinado não prefeito só pode ficar tranquilo nós vamos resolver só arruma um lugar pra turma ficar aí que está tudo resolvido isso me estarrece que ainda seja feito hoje que as lembranças que a gente não aprenda com as histórias tá então o que me estarrece não tenho dúvida viu coronavano claro quando se houvesse não todo mundo vai ficar no hotel Tauá em Araxá o comandante e todos os fratos todo mundo vai ficar lá lá tem 200 alimentações durante o dia gente nem gosta passa uma semana lá você engorda 6 quilos aí não tem problema aí eu não vejo problema não é verdade deputado não é uma beleza vai ficar todo mundo no Tauá de Araxá mas nós sabemos que não é isso que se deixar o capitão vai ficar no hotel Tauá e a turma vai ficar no Sesc ou no hotel Colombo que está em ruína está em ruína mas julgar uns colchanetos lá resolveu o problema julgar uns colchanetos lá está tudo bacana a turma fica lá então é bom mas eu não posso fazer essa divisão isso para mim me estarrece muito me surpreende muito de uma maneira negativa principalmente na minha vida de defensora pública já vão mais de 20 anos uma única vez eu recebi uma diária eu devolvi a diária e vou dizer aos senhores por quê porque eu vejo tanto problema de diária na justiça militar que eu falei eu não quero nem esse trem não eu pago esse trem no meu bolso porque esse trem vai me dar problema devolvi para não ter problema com relação a isso de tanta confusão que esse trem acarreta de tanto problema que acarreta e hoje mais estarecida fico ainda quando estou sabendo que a diária é diferente isso é uma coisa que não se explica e outra coisa que me estarrece muito também gente olha o perigo não interessa se é a festa de Nossa Senhora da Aparecida do Cavalo festa do Milho Minas tem muitas festas não interessa qual festa que é olha o perigo que é eu mandar uma equipe da Polícia Militar ficar num lugar que não foi escolhido pela Polícia Militar com uma alimentação que vai ser fornecida eu não sei por quem isso inclusive para honradez e garantia do nome da nossa corporação militar quer ver fazer a Polícia pagar um mico num lugar desse põe um um trem para dar diarreia nos policiais todos na comida que é fornecida no dia seguinte não tem policial não trabalhando durante a noite solta foguete onde eles estão dormindo solta rato olha que coisa ridícula sair policial pelado correndo de cueca correndo porque o lugar foi preparado a gente não sabe por quem hoje as pessoas são ousadas sequer debochadas a Polícia isso é muito perigoso de ser feito então me estarrece numa corporação fantástica e respeitadíssima como nós temos eu falo com todos os SS eu adoro a Polícia Militar tenho um respeito um carinho um orgulho de bater no peito onde eu estou no Brasil e falar da minha Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros então depois dessa atuação magnífica deles nesse fato terrível que não é de Brumadinho que é da Vale desse desastre da Vale não é de Brumadinho uma corporação fantástica o nosso Corpo de Bombeiros para mim é um negócio sem sentido sem sentido que nós ainda cheguemos hoje com uma discussão desse tipo de teor de nós termos uma divergência tão grande sendo feita nisso eu acho que nós precisamos ter essa relevância tratar com esse carinho porque eu não acredito que a nossa Polícia Militar não preveja possibilidade gente um deboche de bandido contra a Polícia Militar contra o Corpo de Bombeiros é uma coisa para nos diminuir isso também precisa ser analisado e agora entendo perfeitamente a situação de miserabilidade do Estado ela reflete em tudo mas o Estado precisa ter as suas preferências e a segurança pública a saúde e a educação para o povo é o ideal o resto resolve depois isso é não tem jeito de adiar espera a segurança um tiquinho para lá não tem jeito de ser feito agora se a situação fosse para todo mundo para o coronel e para o soldado de segunda classe mas o mais estarecedor não aprendemos com a história continuamos privilegiando os oficiais e continuamos desmerecendo o praça mas quem é que o povo conhece é o seu guarda o seu guarda geralmente é o seu soldado é o seu cabo é o seu sargento que está lá na rua se nós não observarmos isso nós vamos chegar numa situação muito ruim e o militar não pode fazer como eu já fiz eu não vou a Uberlândia dar palestra e não fui como defensora pública estava determinada aí falei não irei é aniversário de um parente meu não vou o que aconteceu comigo nada se o militar falar eu não vou não tem diária não recebi ele comete um outro crime então veja bem ele vai ser preso e vai continuar sem diária para ir para a justiça militar então já desgraçou a vida dele no segundo momento né então a solução não é tomada então coronel Wander o coronel Wander é um cidadão fantástico um militar uma competência incrível eu tive a oportunidade de tê-lo como testemunha num processo que nós tivemos lá agora a exposição que ele fez foi gravada e eu pedi a ele autorização e vou fazê-lo nós vamos ter reunião dos professores na FUMEC agora eu vou mostrar aos meus professores ele fala de como é que a polícia atua numa situação de era uma passeata que teve lá um problema uma passeata como é a atuação da polícia ele foi brilhante então eu tenho certeza que ele vai resolver questões dessa natureza e eu rogo ao senhor nessa forma para que a gente tenha aí uma unidade melhor para que a nossa polícia continue com esse nome a despeito de tão defasada que ela se encontra e de tão pouco respeitada como deveria ser pela previsão orçamentária e cumprimento da previsão orçamentária por parte do Estado eu agradeço mais uma vez a oportunidade sargento Rodrigues e digo ao senhor eu acredito que não vai haver necessidade mas se houver a defensoria porque é óbvio vai atuar judicialmente para a solução desse problema em relação a este caso específico que o senhor determinou agradecemos as palavras sábias da doutora Silvana Lourenço Lobo e nós não a convidamos por um acaso né subtenente Éder é porque a gente sabe perfeitamente da sua larga experiência junto à justiça militar de Minas Gerais e obviamente ela é detentora de um conhecimento prático ao lidar com matérias que diz respeito à questão da justiça militar obviamente a sua experiência muito nos alegra e contribui doutora Silvana Lobo e é essa defensoria pública que eu quero continuar aqui a fazer a defesa divergimos o ano passado né e vossa excelência sabe perfeitamente numa posição clara mas em tempos anteriores todas contaram e contabilizaram o nosso apoio aqui imprescindível a defesa pública a defensoria pública a presidência solicitou inclusive a presença do deputado Léo Portela para que pudesse nos auxiliar aqui no coro e vamos pedir a ele também todos os requerimentos são eu diria objetos dessa audiência pública com exceção de um apenas aliás todos a presidência passa a segunda fase da terceira parte da reunião compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa os seguintes requerimentos primeiro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao comandante geral da polícia militar pedido de providência para realizar o pagamento imediato dos valores totais das diárias devidas aos policiais militares empenhados nas situações trazidas na audiência pública dessa comissão ocorrida em 6 de agosto de 2019 na LMG 5 policiais militares do 28º batalhão empenhados no policiamento do município de Natalândia 25 policiais militares do 28º batalhão empenhados para o policiamento da festa Romarito Santo Antônio no distrito de Serra das Arara no município de Chapada Gaúcha 8 policiais militares destacados para realizar o policiamento expoagro de Bonfinópolis 5 policiais militares receberam apenas uma diária para trabalharem 4 dias no município de Buritis 5 policiais militares que são empenhados no policiamento do município de Riachinho por 5 dias de trabalho receberam apenas meia diária este é o primeiro requerimento pedindo pagamento integral da diária ao fato concreto trazido a essa comissão em voto a requerimento assinado inclusive pelo deputado Carlos Pimenta Bruno Engler Sargento Rodrigues Ligrilo e Léo Portela em votação os requerimentos sobre os deputados com a própria permaneça como se encontra aprovado iniciativa deputado e delegado doutor Ligrilo para que este também seja vacinado e se caso não esteja esteja acontecendo também na Polícia Civil com a mesma temática seja encaminhada ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais pedido por evidência para realizar o pagamento imediato dos valores totais da diária devido aos policiais civis empenhados no plantão da delegacia de polícia localizada no município de patrocínio em votação o requerimento os deputados com a própria permaneça como se encontra aprovado requerimento que seja encaminhado proposta aqui pelo subtenente Éder presidente da Aspo ao comandante geral da Polícia Militar e ao comandante geral do Cubo de Bombeiros Militares de Minas Gerais pedido por evidência para editar ato normativo interno que regule o sistema de diárias pagas militares para que seja dado tratamento igualitário no pagamento das indenizações em votação o requerimento sobre os deputados com a própria permaneça como se encontra aprovado o último requerimento seja encaminhado ao comandante geral da Polícia Militar o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar ao chefe do Gabinete Militar de Minas Gerais aos comandantes de regiões integradas da Polícia Militar aos comandantes e subcomandantes de batalhões da Polícia Militar e aos comandantes das companhias independentes da Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providência para que despendam tratamento digno e respeitoso dos policiais militares em outras localidades especialmente pagamento das diárias ressalta-se que os citados comandantes somente determinam os deslocamentos policiais militares caso as respectivas diárias já tenham sido devidamente pagas e que no caso de disponibilização de acomodação e alimentação no local de distrito sejam disponibilizadas instalações e alimentações dignas então doutor doutor Matheus essa parte vamos retirar essa parte que nós vamos suprimir é que devidamente pagas que sejam devidamente pagas conforme determina os ditamentos da lei 5.301 de 1969 especialmente o artigo 87 são de cumprimento obrigatório as autoridades públicas em conformidade ao princípio da legalidade previsto no capítulo do artigo 37 da Constituição Federal ressalte-se também que não é função dos comandantes de batalhões e de companhias independentes realizar arranjos na disponibilização de locais de dormir e da alimentação para os policiais militares subordinados sendo ao contrário dever dessas autoridades a disponibilização de local digno e de alimentação adequada aos policiais vai assinado o deputado sargento Rodrigues doutor Eli Grilo Bruno Engler e Léo Portela com essa ressalva feita aí no requerimento em votação os requerimentos os senhores deputados com a prova permaneça como se encontra aprovado indago as suas excelências desejam fazer uso da fala para as considerações finais senhor presidente com a palavra deputado Eli Grilo eu ouvi atentamente a reunião só se falou em coisas reais e que precisam realmente serem modificadas ouvi a fala eloquente da professora Silvana só não concordo professora quando a senhora disse que o policial saiu nu correndo de medo rato eu acho que ele mesmo vai no quartel e pede a exoneração dele ele pede para ser demitido o policial não vai correr do rato não o policial está acostumado a enfrentar problema muito mais sério que isso o rato não tem a menor condição dele correr eu entendo até que o comando atual os comandos tanto da polícia militar quanto da polícia civil estão tendo as mesmas dificuldades que o estado encontrou o que não pode haver divergências e haver contradições na forma de pagamento é claro que se tem um que recebe porque ele vai lá e busca os recursos necessários os outros também tem que receber porque os outros também estão enfrentando o problema enfrentando a criminalidade que é muito mais difícil de você enfrentar você enfrentar um cara com a 762 na mão e hoje a polícia não enfrenta mais revolta 38 hoje nós enfrentamos e eu e quando o comandante o tenente coronel disse ali que é de 93 92 vossa excelência disse que tem 28 anos 91 você é de 90 80 e quanto 84 pois é eu sou de 80 e saí há seis meses atrás em janeiro e se não tivesse acontecido essa questão da minha eleição eu ia até 75 por amor à instituição por amor à defesa da segurança pública por amor ao enfrentamento da criminalidade eu passei isso eu nunca deixei que um investigador fosse na minha frente quando tivesse que enfrentar o crime bandido está lá quem tem que ir na frente sou eu então eu acho que todos os dois comandos o chefe da polícia civil e o comando da polícia militar tem tentado modificar essas questões e eu tenho certeza que vão conseguir e aquela questão das transferências por pedido político os comandos da minha região não tem aceitado isso não e a gente tem que aplaudir porque muitas vezes o município fica sem policiamento mas o comando não abre mão de manter naquela localidade o seu policial que tenha o respeito e preste um grande serviço então mudou um pouco essa questão nesse comando aí que está aí agora e os comandantes das regiões tem sofrido algumas pressões mas tem resistido e com louvor eu gostaria de comentá-la fiquei entusiasta que danado com a eloquência com as colocações de forma pertinentes e é bom quando a gente tem bons professores o tenente coronel disse que era foi professor eu fui aluno de Humberto Teodoro Júnior fui aluno de Hernani Fidelis fui aluno de Edson Prata Ronaldo Cunha Campos dos maiores processualistas que nós tivemos oportunidade no estado de Minas Gerais e a senhora conhece todos que eu estou aí mencionando então quem tem bons professores aprende melhor devolvo a palavra senhor presidente obrigado deputado Alegrilo passo a palavra para a consideração final e agradeço a sua presença para também nos ajudar com o coro sempre presente o deputado Bruno Engler obrigado deputado Sargento Rodrigues gostaria primeiro de cumprimentar todos os presentes representantes das associações o tenente coronel doutora Silvana não tive a oportunidade de participar da integralidade dessa audiência eu sou membro da comissão de constituição e justiça e lá estava mas tive a oportunidade de chegar aqui e ouvir a aula da doutora Silvana em relação a algumas situações muito graves que os militares do nosso estado tem passado e acho louvável o posicionamento dessa comissão com os requerimentos aqui aprovados de cobrança de um direito dos nossos policiais militares como foi muito bem pontuado pela doutora Silvana em outras categorias podem não ir olha você não está cumprindo o meu direito eu não vou mas a polícia não tem essa prerrogativa a polícia vai cumpre o seu dever então o mínimo que o estado tem que fazer para esse cidadão que coloca o seu peito na reta para defender o estado de Minas Gerais é garantir o cumprimento de direito policial que não pode fazer greve mas tem aqui uma comissão de segurança pública tem um sargento Rodrigues e nós vamos continuar batalhando por esses direitos da polícia militar agradecemos a presença da doutora Silvana Lourenço Lobo do tenente coronel Marcos Vander Ramos do subtenente Éder Martins do sargento Tarley do sargento Bremer presidente da APMN muito obrigado aí o sargento Bremer doutora Silvana Lobo saiu de Teoflotone para essa audiência pública às vezes a gente acha que a gente está fazendo um sacrifício mas eu saí de Teoflotone porque reside lá e a associação tem sede em Teoflotone ao sargento Oliva e dizer que a audiência pública ela cumpriu o seu objetivo caso não haja doutora Silvana Lobo uma diligência efetiva por parte do comandante geral da polícia militar nós vamos aportar requerimento e vossa excelência receberá através de documento da comissão um pedido de providência para manejar a competente ação no caso para fazer valer o direito dos servidores obviamente nós vamos inclusive com essa audiência pública subtenente Eder aguardar a manifestação do comandante geral eu vejo um caminho eu diria uma convergência tenente coronel Wander essa situação de mediar esses valores e dar um tratamento eu diria igualitário eu espero que a comissão finalize os trabalhos o próprio comandante geral não depende nem de aprovação do projeto de lei que está em curso de minha autoria para efetuar o pagamento de forma de ordem cronológica o ato normativo dele uma resolução conjunta comandando o bombeiro e da PM resolve isso internamente mas como o assunto realmente os policiais militares deputado subtenente Eder não tem força internamente são perseguidos são mapeados para entender quem é que passou a informação ao presidente da associação quem passou a informação para o deputado parece que a preocupação é muito maior em perseguir e identificar quem passou a informação para o deputado do que realmente resolver um problema que é direito eu espero que com essa audiência pública a gente tenha por parte do comandante geral que tem sido tratado com absoluto respeito por essa comissão absoluto respeito e que ele possa nos ajudar nesse sentido e lembrando não poderia deixar de lembrar que no dia 22 de agosto a partir das 14 horas o deputado e delegado Eli Grilo o deputado Sargento Rodrigues e o deputado Bruno Engel estaremos presentes na manifestação que ocorrerá na cidade administrativa inclusive eu queria aqui até aportar um requerimento para que muito bem lembrado e em tempo hábil ainda já que estamos na segunda parte da terceira fase da reunião deputado Alegrilo com assinatura e com a quiescência de vossa excelência de Bruno Engel para que os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais para que a comissão de segurança pública acompanhe de perto e faça valer os direitos e garantias fundamentais de direito a manifestação de reunião dos servidores da segurança pública dos policiais civis policiais militares bombeiros militares agentes penitenciários e sócio-educativo que ocorrerá no dia 22 a partir das 14 horas na cidade administrativa então a comissão tem a função de acompanhar e mediar e mediar acompanhar e mediar essa manifestação que está prevista a sua realização exatamente por falta de um tratamento humano digno e respeitoso por parte do governo eu quero ressaltar o seguinte o governador Romeu Zema como eu disse pessoalmente a ele pessoalmente naquele primeiro encontro o deputado Eligre estava lá o deputado Bruno Engels estava lá e falou olha o senhor não tem culpa desse momento financeiro nós sabemos o que o desgoverno do PT fez em Minas Gerais mas os policiais os servidores da segurança pública policial civil militar bombeiro militar agente penitenciário e sócio-educativo já estão há quatro anos sem sequer a reposição da perda inflacionária então você que está nos ouvindo nesse momento aí pela TV Assembleia você vai fazer uma reivindicação neste ato juntamente com as entidades de classe com a ASPA o Centro Social dos Cabos Soldados a ASCOBOM a PMN e tantas outras Sindipol Sindepo Minas Sindicizeng Sindasp vocês não estão aí lutando por nenhuma regalia por um privilégio estão lutando por direito reposição da perda inflacionária é assegurada a revisão geral anual conforme dispõe o inciso 10 do artigo 37 é assegurada é dever do governo e o pagamento no quinto dia útil você trabalhou você tem direito de receber como a Defensoria recebe como a Assembleia recebe como o Poder Judiciário recebe como o Tribunal de Contas recebe como o Poder Judiciário recebe o Ministério Público então você que está acompanhando os trabalhos da comissão nós estaremos lá então este é o requerimento os senhores deputados que o aprovam permaneçam está certo considerando que os deputados Eli Grilo e aliás o que o deputado Bruno Engler é suplente dessa comissão não deixaremos apresentado o requerimento para na próxima reunião se aprovar então os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência que a Comissão de Segurança Pública possa acompanhar e participar das mediações junto ao Governo do Estado do ato que será realizado pelos servidores da Segurança Pública no dia 22 de agosto às 14 horas na cidade administrativa considerando que não há coro para votação o requerimento está apresentado vossa excelência tem a palavra olha só para para dar um ar vossa excelência disse aí que o governo não é culpado realmente não é o atual mas quem casa com a viúva é obrigado a cuidar dos filhos e os filhos neste momento são policiais civis militares sócio-educativos sistema prisional nós precisamos de alimentação os policiais precisam se alimentar e a viúva está aí e tem que ser cuidada eu quis apenas fazer a referência que ele não é culpado do caos financeiro do Estado mas ao ganhar a eleição quem ganha a eleição assume ônus e bônus e nós não podemos aceitar mais ser tratado de forma tão aviltante que é um parcelamento que já dura três anos e seis meses que arrebentou com a situação financeira de todos os servidores da segurança pública deixou as famílias endividadas descontroladas financeiramente e vem causando um caos inclusive causando graves problemas sociais e psicológicos como desdobramento desse endividamento aponto doutora Silvana Lobo que inclusive o governo do PT deu calote nos bancos que fizeram o empréstimo consignado e cortou o empréstimo consignado ao ponto que chegou um cerco aos servidores da segurança pública foi tamanho que nem mesmo o governo pagou repassou aquilo que era descontado no contra-cheque do empréstimo consignado passou os bancos o que os bancos fizeram cortaram o empréstimo consignado ou seja então não teve nem para onde correr mais então o desespero que se abate é enorme eu espero que o governador tenha sensibilidade subtenente é de entender a complexidade e inclusive o momento delicado que o governo está vivendo com os servidores da segurança pública espero que o secretário planejamento de gestão marque a reunião solicitada por esse deputado o mais rápido possível deputado de alegria onde nós vamos levar aqui os deputados federais e estaduais para essa reunião e os presidentes de associações de classe que dessa vez o governo terá que receber as associações para que eles possam acompanhar de perto e participar efetivamente das negociações cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros da comissão para as reuniões ordinárias e extraordinárias previstas já na pauta muito obrigado a todos e vamos com Deus e vamos com Deus